Eu tô em uma caça gigante nessa montanha pra conseguir encontrar esse carinha daqui, o Mema Vem cá, pilantrinha Isso porque ele me dropa um item que eu preciso muito Esse item, o Chakra Reverso Atualmente eu tô em busca de criar dois modos novos, sendo eles O nosso deus universal completo e o manto de Chakra Reverso da Kurama na fase 2 E o Mema é exatamente por isso Só que eu não preciso apenas dessa quantidade de Chakra Reverso Eu preciso de muito mais do que eu tenho agora E tá mais complicado do que parece, tá? Porque, né, olhando aqui não tá esporando o Mema não Então o que eu vou fazer é deixar esse modo da Kurama de lado Eu vou deixar tudo que eu preciso pra ele aqui prontinho pra caso eu quiser continuar Porque o nosso foco principal é criar o deus universal e ficar mais forte que todo mundo do servidor Eu não sei se vai acontecer briga, mas caso aconteça, eu estou preparado Igual esse Shikime aqui, vai lá assistir no canal de React E continuando fazendo o nosso modo, ficou faltando apenas o deus universal Que é esse daqui E agora eu vou partir pra criar três Rinnegan O azul, o dourado e o vermelho O bom é que pra eu criar o Rinnegan vermelho eu preciso ter Biakugão dourado Pra eu criar o azul eu tenho que ter Rinnegan vermelho E pra eu criar o dourado eu tenho que ter Rinnegan azul Resumindo, todos eles eu vou precisar criar o Rinnegan vermelho primeiro Precisando de três Biakugão dourado Então eu vou ter que ter Ultra Chakra que eu tenho muito graças ao brulhinho que ele me deu tanto Agora eu tenho muito Ultra Chakra Vou precisar ter três Biakugão dourado e dois não vai ser o suficiente Vou precisar de mais um então Então esse que eu peguei eu vou ter que evoluir pro nível 2 pra conseguir criar um Biakugão dourado Agora sim, a gente consegue criar o dourado e eu posso criar três Rinnegan vermelho Show! Agora eu crio um Rinnegan azul, um dourado e outro azul Resumindo, consegui como dá pra ver o Rinnegan dourado, o azul e o vermelho Mas tem um problema Pra eu criar o Deus Shinobi Eu preciso ter ambos eles no nível 2 Então eu vou ter que gastar o Chakra de Evolução que eu tenho Para evoluir eles pro nível 2 Nossa! É mais complicado do que parece É, já daria pra eu ter craftado direto Eu não pensei nisso Olha aqui ó Daria pra eu ter feito o vermelho, o dourado e o azul Direto cara, que sacanagem hein Tá bom, pelo menos a gente tem três Rinnegan aqui de cor guardado caso precise Então novamente eu comecei a criar os Biakugão Tsukisuki Pra depois criar o Biakugão dourado Pronto, já tem os três Biakugão dourado Agora eu posso vir aqui, criar Rinnegan vermelho Ih, acabou o nosso Chakra de Evolução Tudo que eu tinha, acabou Eu vou ter que fazer mais um pouco Vamos ter que sair a caça aí meus amigos E lembrando muito bem Que quem dropa o Chakra de Evolução pra gente é o Hashirama Eu não posso esquecer disso fora nenhuma O único problema é que eu não tô encontrando o Hashirama Em nenhum lugar Ele ficou escasso cara Eu vou começar a olhar em todas as vilas Pra ver se eu encontro ele E nem aqui na vila do Bruninho tem Vocês acreditam? Então eu vou dar uma andada um pouquinho mais distante Aonde eu não costumo farmar Pra ver se eu encontro vários Hashirama Que é o que eu tô precisando agora Alguém acabou de passar por aqui E deixou fragmentos no chão cara Fragmento de Evolução ainda Pra ser mais exato Então por aqui deve ter algum Hashirama Tenho certeza Ó o mesmo aqui Vou pegar ele de uma vez, já tô aqui mesmo E esse vai ser o último que eu vou derrotar Valeu Hashirama E até agora eu consegui lucrar Quase 5 packs de Fragmento de Evolução Acho que tá bom cara Tomara que seja suficiente Porque eu preciso Eu acho que vai ser até mais do que suficiente Deu 40 fragmentos Agora a gente cria o Rinegan azul O Rinegan dourado E o Rinegan azul Acho que já temos todos hein Temos o Rinegan dourado O Rinegan azul Tá faltando apenas o vermelho Que é o mais importante de todos Eu não fiz Pronto Mais 3 itens pra nossa lista dos itens No total Temos 7 itens E na teoria Ficou faltando O Rinegan supremo E o Rinegan Pra fazer o Rinegan supremo Eu tenho que ter o Rinegan E o Rinegan nível 2 E o Rinegan O modo Jubi Modo Jubi eu já tenho Gododamas eu já tenho Então dá pra ir de fazer Rinegan Pronto Ficou faltando apenas Esse Rinegan supremo Eu vou ter que fazer 2 desse Com o Sharingan eterno do Madara É Tá mais fácil do que eu imaginei agora Já temos 8 itens Com os 2 Rinegans Feito Ficou faltando apenas Eu evoluir O Rinegan pro nível 2 Mas eu preciso de célula E eu também tenho célula Eu só não lembro onde eu coloquei Ferrou Esses baús estão bem desorganizados Mas célula eu tinha pronta Aqui eu tenho 3 células Não vai ser o suficiente Pra eu criar célula Eu preciso ter Frasco que eu já tenho E DNA Senju DNA Senju pronto E frasco pronto Agora eu vou criar só um pouquinho de célula Cara Ih criei tudo É deu ruim Agora eu preciso de chaca de evolução Ah não viu Eu tenho 3 fragmentos Faltou um só Caraca que azar Pelo menos eu tenho muito CP Tá Hashirama Aparece aí logo cara Eu preciso só de um fragmento de evolução Eu já conversei com todo mundo E todos eles tinham Menos o Olaf Eu não falei com ele até agora Talvez ele possa ter um pouquinho de chaca de evolução É bom eu falar com ele pra ter certeza né Os ígulos dele Fica bem aqui na frente Eita Ele acabou de usar o meu chugama ali Acho que ele usou Foi sem querer Usou de novo Rapaz Eles estão brigando Que que é isso cara Que que é isso cara Que tá acontecendo Eles estão brigando mesmo Que que é isso Ele tá brigando com o Naruto Eu vou tentar ajudar ele Vou ajudar ele Vou dar um tapa aqui e sai correndo Pronto E Olaf Tudo bom cara Gostou da ajuda Cara que Não tá de sacanagem cara Que tipo de item você tem Que você derrotou com apenas um hit Segredo Eu tô brincando É meu modo Meu modo é muito forte cara E isso cara E eu achei que eu tava forte Fala sério E aí Alexei Como que você tá Tô ótimo meu querido Você poderia tirar a bijui Pra falar que você mebe Opa perdão Perdão Sentar Aí Pronto Meu querido Eu vim te fazer um pedido Bem humilde Que pedido Que que eu posso te ajudar Você tem esse item daqui Ai Ainda não tenho Alexei Nossa Eu tô precisando muito de chacra da evolução Cara Só que ele nossa Tá muito escasso É Mas isso aí Não se faz com chacra normal Tipo giga chacra Essas coisas assim Não Esse aqui é outro Ele é droppa do Hashirama É diferente Nossa Então tem que ir atrás do Hashirama Pra poder conseguir Exato Só que ele não tá aparecendo Esse diacho Nossa senhora Ele não tem nenhum bioma específico Tipo na jungle Na savana Não tem Ele só aparece cara Vai tá triste Nossa Pior que eu não tenho Não tenho como te ajudar Nesse exato momento Alexei Desculpa Muito obrigado cara Que isso Ajudou muito Só de ter escutado a minha palavra Obrigado Valeu Alexei É Não deu muito certo Ele não tinha chacra da evolução Então o que merece É encontrar o Hashirama Opa 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 Olha quem tá aqui dentro da água Olha quem tá aqui Justo quem eu preciso Obrigado Agora eu posso voltar pra minha vila tranquilo Eu já consegui o chacra que eu precisava Seria bom se encontrasse outro Hashirama no meio do caminho Mas eu acho que eu não vou dar essa sorte grande não Agora eu só preciso criar Uma chacra da evolução E finalmente posso criar o Rinnegan no nível 2 Beleza Com tudo isso eu posso pegar os itens que a gente já tem E finalmente criar o nosso primeiro modo mais difícil de todos Que trabalheira hein Ah o Sharingan científico Cadê ele eu não peguei? Ele tá aqui Ué não é esse o Sharingan científico que eu preciso? Ah ele completa Eu tenho que evoluir ele pro nível 2 É brincadeira hein E pra eu evoluir o Sharingan científico pro nível 2 Eu não faço a minha ideia como é que faz isso Mas eu sei de alguém que talvez saiba como fazer isso Vamos só ativar o nosso modo de novo E vim aqui na aldeia dele Eu espero que ele realmente saiba cara Porque nem eu sei Opa Oi Tudo bom na rede cara? Tô bem cara Vim te pedir outra ajuda Ih Qual foi Alexei? Pode falar Então dessa vez eu queria só aprender Como é que evolui o Sharingan científico pro fase 2 Cara Cara Eu juro pra você cara Vai ser a coisa mais idiota que você vai imaginar O que que é? Não Mentira Tira seu modo Tira seu modo Não Não é isso não né Ativa Fazendo um favor Ativa aí seu Sharingan Ativa Olha que legal no seu olho E na sua mão Ah não cara É mentira É legal né Maneiro né Maneiro Eu vou até sair daqui Obrigado Bruno Ah não cara Tô triste agora Falou Cara era só eu ter tentado Ativar esse modo que eu ia conseguir Que tristeza Mas pelo menos a gente descobriu Isso que importa Agora temos o Sharingan científico fase 2 Completo E agora sem dúvida nenhuma Eu posso vir aqui E criar o primeiro modo O deus Shinobi Calamidade Só tenho um pequeno problema Eu não posso equipar esse modo agora Mas eu sei que ele me dá 18 de dano Só pra ter certeza que eu não posso equipar ele Eu vou perguntar pro Bruninho Ele me falou uma vez que existe um modo que ele não pode ser tirado E eu acho que é esse Oi de novo Tudo bom Cara eu lembro que você tinha falado que eu não posso equipar um certo modo que ele não desequipa É esse daqui Não é só é do Tensei só Ah esse aqui eu posso equipar tranquilo então Pode fica de boa E dá pra você evoluir ele ainda hein Ah eu achei que não podia equipar Não mas tudo bem Obrigado viu Falou cara Falou Até a velocidade dele é alta O único problema é que ele não é tão forte dos modos que eu tenho atualmente Mas como eu falei Ele vai servir de grande utilidade Pra gente criar o próximo modo Esse aqui O deus Shinobi completo Que vai dar um trabalhão pra fazer Mas a gente vai conseguir criar esse modo E tá faltando só isso cara Pra criar aquele modo impossível que eu tô tentando criar Mas esse aqui é o modo deus Shinobi Agora a gente vai trabalhar Pra criar o próximo O completo O mais da hora e roubado de todos E eu espero que a força dele seja alta E por segurança Eu vou deixar esse modo Guardadíssimo aqui Pra não correr nem o risco de eu perder ele Como eu disse O nosso próximo trabalho agora Vai ser criar todos os modos Baryon Começando pelo Baryon da Saiken Pra fazer o Baryon da Saiken Ah é facinho cara Eu achei que seria mais difícil Mas não é difícil não Deixa eu ver Eu acho que eu devo ter alguns mantos prontinhos aqui já Eu tenho o manto da Saiken E eu tenho o manto da Kokuo Então eu já consigo criar o Baryon da Kokuo E o Baryon da Saiken Certo? Exato Já tenho dois Baryons Vou deixar eles guardadinhos aqui Agora eu preciso da Gilk Da Kurama E o da Matatabi E é a mesma coisa pra gente criar Eu preciso ter o MK deles E depois criar Ó já tenho o do Son Goku Já tenho o da Isobu também Só que o da Matatabi Eu acho que eu não vou ter hein Então eu vou ter que fazer o da Matatabi Da Kurama Provavelmente eu não tenha Então eu vou ter que fazer outro Já tenho aqui ó Os modos de Kurama pra fazer E os outros é só pegar e craftar Son Goku eu já tenho Isobu eu já fiz Na verdade eu fiz a Saiken da Kokuo A Isobu eu não fiz ainda Então eu pego ela Ah não fiz sim Tá aqui Tá faltando mais quatro Um da Kurama Outro Da Gilk O Shukaku E a Chomei Ainda tá faltando cara Qual biju que eu tô me esquecendo aqui agora? Ah não tá certo Porque na verdade eu preciso de oito Baryons Não nove Então eu preciso criar o do Son Goku E o da Isobu agora Eu vou deixar todos eles em ordem Pra não perder Son Goku aqui Isobu aqui E tá faltando o da Kurama também Que trabalho hein Tudo isso pra ficar forte O único problema é que o dessas aqui Eu vou ter que criar o manto de chakra primeiro Mas Acabou O meu chakra de biju Mas isso não é o problema Porque eu tenho mais Cria o próximo manto deles E Por final a gente cria o MK E acabou o meu chakra de biju de novo cara Tem mais aqui Mas eu acho que eu só tenho isso Vamos criar o desse Desse e desse Agora pra criar o modo Baryon Eu preciso de outro chakra Então tá tranquilo Já fiz um monte de modo Baryon Mas eu ainda acho que tá faltando o da Kurama Exato Tá faltando o modo Baryon da Kurama Que é inclusive o mais chato de se fazer de todos Pronto Guardei todos os modos Baryon aqui E eu vou até verificar Se eu não tenho o modo Baryon da Kurama sobrando Pra não precisar fazer de novo Porque ele é muito chato Deixa eu ver aqui em modos Pelo menos eu vou ter que fazer mesmo O da Kurama Eu tenho que ter o manto de chakra dela E o Tom E em Tom E eu vou precisar Do modo Rikudo E pra fazer o Rikudo Eu tenho que ter o manto de chakra dela E o MK E aí que tá o problema Ele é fácil de fazer Mas eu precisaria ter 3 manto de chakra E eu tenho 2 É Mas eu sei um carinha que talvez deve ter Ele mesmo Bruno não Tu não tem o manto de chakra seu Bruninho não véi Ahn Qual manto? O da Kurama? É o da Kurama Esse aqui ó Calma eu tinha um finalizar batalha Ah não Já transformei Tá aqui Nossa perfeito Cara Isso aqui Nossa eu achei que ia ter que derrotar a Kurama de novo É mais chato Beleza Então é isso Alex Salvou muito Valeu Tamo junto cara Já perdi as contas de quantas vezes eu vim aqui pra pedir coisa pro Bruninho E isso vai salvar muito tá Porque pra fazer o manto de chakra da Kurama É muito chato E agora com o modo Sempo dos Sapos Que é chatíssimo de conseguir Eu posso fazer o manto de chakra Uma das partes mais chatas a gente já fez E agora eu só preciso desse daqui fase 2 que a gente já tem Chakra natural e chakra de Ashura O de Ashura eu já tenho aqui Natural também eu já tenho Ficou faltando apenas esse manto de chakra Que eu preciso do modo Namikaze e chakra de biju O modo Namikaze eu tenho infinito O único problema nosso vai ser o chakra de biju Mas eu tenho essência Então a gente consegue criar um tanto E criar o manto de chakra E pra evoluir ele pro nível 2 é o mesmo esquema Aqui Prontinho Posso criar o modo Rikudou E com o modo Rikudou eu crio o manto de chakra E falta evoluir ele pro nível 2 Nossa você tem que fazer isso ainda? Ah eu preciso de mais chakra de evolução cara Pronto Consegui criar tudo o que eu precisava Agora não tem mais erro cara Eu vou evoluir ele pro nível 2 Agora a gente vem aqui E cria o modo Barion Da Kurama E pra finalizar todo esse mega trabalho Que a gente teve Eu vou pegar todos os modos Barions Que a gente fez E o Deus Shinobi também E finalmente Podemos criar o Deus Shinobi Completo E sabe o que é o melhor de tudo? Eu já posso fazer o próximo modo Mas antes eu quero testar esse Deus Shinobi completo Olha a forma que ele aparece Muito da hora Nossa E ele é bem mais forte Só que ele só dá 20 de ataque E 60 de vida Eu espero que ele seja mais forte Do que tá aparecendo Vou guardar as baguncinhas que eu fiz aqui E todos os chakras Olha ainda sobrou O Barion da Chomei Achei que ia usar ele Acabou que nem usou Sacanagem Esse modo ele é muito forte Mas ainda ele é inferior a esse modo Mas pra quem sabe Eu fiz tudo isso Pra conseguir criar O nosso modo Deus Universal E finalmente Eu tenho tudo Que eu precisava Pra criar esse próximo modo Finalmente eu vou poder criar O nosso modo impossível O Deus Universal Do Naruto Gente Pra quem tá acompanhando Sabe que eu já tô Alguns episódios Preparando item por item Pra conseguir criar O modo que junta Todos esses daqui Pra criar apenas um Só que outra coisa O Bruninho chamou a gente Pra mais uma reunião Na vila dele A segunda reunião Que tá acontecendo na série A primeira A gente conversou Sobre o Garcia Que foi o novo ninja O que será que a segunda reunião Vai falar? Eu tô curioso pra isso Ele falou que nessa reunião Eu tinha que chegar lá Com o modo Da Kurama reversa Que é esse daqui Eu nem vou evoluir Então Eu vou com esse mesmo modo Porque agora Eu vou tirar esse modo Da Kurama completa E finalmente Eu vou poder criar O nosso modo Que eu tô tão ansioso Pra poder criar Eu vou ter que juntar Tudo isso Pra criar um modo só É só vir aqui Criável E a gente craftar O deus universal O modo supremo De todos Cara E sabe o que é melhor? Eu posso criar depois Um deus universal Com karma Que ele também Não é muito difícil De fazer não Mas vamos primeiro Usar o nosso modo Deus universal Rapaz do céu Olha esse modo Cara Pra ser bem sincero Com vocês Ele ainda não bate De frente Com a Kurama completa Dá pra gente ver aqui A Kurama completa Tem 45 de ataque E 200 de vida Esse tem 35 de ataque E 200 de vida Ele tem os mesmos Estatus da Kurama Menos do ataque O da Kurama Ela dá 10 de ataque A mais Do que esse Que eu tô usando E eu vou deixar ela guardadinha Porque eu vou fingir Que esse modo Ele é o mais forte De todos Pra trollar todo mundo Porque ele não é Mais forte que o da Kurama Mas eu vou trollar Todo mundo falando Que ele é o mais forte Falando nisso Eu nem vou usar ele agora Cara Eu vou deixar ele guardadinho Aqui no meu inventário E vou pegar O manto de chakra reverso Da Kurama Pra eu ir direto Pra reunião Que os garotos falaram O que será que eles querem falar E o lugar que eu vou ter que ir É lá na frente Aqui na vila do Bruninho Ah Tem reuniões A gente tem que ter Uma sala de reunião O Olaf já tem Eu não tenho E nem o Garcia Será que o Bruninho tem? Ah, ele tá aqui já Bonjour, amigo Bonjour E cadê? Você já fez a sala de reunião? Já, cara Calma aí Que daqui a pouco Você vai descobrir onde é Por enquanto Segredo Ali, ó Chegou alguém ali atrás Acabou de chegar E quem que foi? Foi o Olaf O Olaf, Olaf E aí, tudo bom? Oi, Olaf Vamos? Vou ativar o meu também É, tem que ativar o modo Não pode ficar sem modo não, cara Cadê o que eu tirei? Cadê o que eu tirei? Todo mundo tem que ficar De Kurama Sombria A Kurama Sombria? É, é, é Certeza que ele esqueceu em casa Não, esqueci nada Eu ando com ela Ai, tá louco? Meu Deus, calmei Deixa eu apagar esse fogo aqui Agora ficou bravo, velho Só tá faltando uma pessoa? É, só o Garcia Peguei, família Opa, meu Deus E aí, Garcia? Até ficou de dia Mais um com o manto errado, hein Cadê? É bem mais legal, né? Não, não, não atraca o batalho Que modo é esse aí, cara? Vocês não viram? Deus do Tutsuki Modo impossível É, esse é o nome Como que tu conseguiu esse? Calma Era só o Karma O Karma, galera Tava brincando Olha que mentiroso Agora sim Calma aí Tá todo mundo aqui já? Sim, sim Todo mundo, todo mundo O que você trata da reunião? Se preparem Ó, se trata Não, na sala de reunião Explica Chega aqui, galera Chega aqui Ah, finalmente Fez uma saquinha de reunião Ó, não é qualquer sala de reunião É uma sala de reunião secreta Ó, dentro d'água Aqui, ó Sejam bem-vindos A minha sala de reunião Gostei, gostei Já sentei aqui já, hein Bom, é o seguinte Eu vou começar a explicar O que se trata Essa reunião aqui Basicamente, eu comecei A ir atrás de um modo Que o Alexei já tem, né Alexei? Que é aquele Deus do Tutsuki Com Karma Ah, é forte, viu? Muito forte É chato o caramba de fazer Se vocês não sabem Basicamente, precisa de itens Tipo, muito chato De craftar Meu Deus Meu Deus E você... Ai, ai, ai Ele que é a nossa ajuda Com certeza Exatamente Eu vou tentar ajudar o de vocês Ó, galera Peça positivo, ó Dei modo pra todo mundo Tá todo mundo usando O modo aqui que eu dei, ó É, isso é verdade É, do lado é verdade Ó, mas é o seguinte Eu vou explicar pra vocês E vocês me falam Se vocês concordam com a missão Pode ser? Pode ser, pode ser Começando aqui então Com o Olaf Olaf, eu precisava Da sua ajuda Pra conseguir três jogas Só que pra te ajudar nisso Claramente Toma aqui Três Beacugas Que aí já dá pra começar, né Ó, bom Já ajudou já Então eu vou ir Inclusive Já vou ir atrás disso Ah, valeu Então eu já concordou É, agora é o Alexei E eu, pra falar Cara, você assim Por ser um dos mais fortes Tudo mais Cara, você consegue Sete bariões Da Juby Sete bariões Meu Deus Eu te dou isso Eu te dou isso tudo aqui Isso, 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 isso Isso Tá, mas você É Eu já te dei um Passinho grandão aí, ó Tá bom, tá bom Eu faço pra você Só porque você me ajudou muito já É, obrigado Poderia ser pior É Não, mas Poderia ser eu que ele pedisse isso Vocês tem que pensar Que o Alexei aqui Já tá forte pra caramba Ele consegue conseguir Isso aí rapidinho Tá bom Eu consigo Caraca, velho E pra finalizar o Garcia, mano Ô Garcia, eu só preciso De três ineganzos vermelhos, cara Tá muito equilibrado Isso daí, velho Alexei Quem mandou ser forte? Quem mandou ser forte? Quem mandou ser forte? Eu concordo com o Bruno nisso Quem mandou ser forte aí, ó Tá bom Eu vou lá fazer então São sete, né, gente É, sete Eu vou fazer então Sete jubi Já volto Cara, eu só vou ajudar o Bruninho Porque toda vez que eu preciso De alguma coisa Ele me ajuda Ele precisa de sete barions Da jubi Isso, pra falar a verdade Não vai ser tão complicado Assim pra gente Pra resumir A gente usa muita coisa Pra fazer o barion da jubi Vou até pesquisar aqui Esse é o barion dela A gente precisa do modo jubi Pra fazer Só que tem um problema Pra eu conseguir esse modo jubi Daqui que vocês estão vendo Eu tenho que derrotar a mesma E aí que vem o problema Eu vou pesquisar jubi aqui Eu preciso criar esse item Invocar jubi E vocês estão vendo, né Eu tenho que ter todos os mantos de chakra Pra fazer É meio chato Então eu passei um bom tempinho Criando todos os itens Que eu ia precisar Pra criar o invocador da jubi Os mantos de chakra Já consegui criar Todos os mantos de chakra Tá faltando só o da kurama E é por isso que eu criei Esse iniciar a batalha Mas eu vou aproveitar E fazer mais um de uma vez Que daí eu não preciso ficar voltando Pra derrotar a kurama de novo E bom que pra fazer isso aqui, cara É facinho Eu só preciso ter isso daqui Mais um pouquinho de chakra de biju E aí primeiro eu crio um manto, né E depois eu crio isso É bem simples, na verdade Agora vamos guardar tudo Que eu não tô usando aqui agora E já vamos direto derrotar a kurama Eu não sei se eu derroto ela Com um hit Com esse modo Porque esse não é o modo oficial Que eu uso Na verdade, esse aqui É um modo forte, cara Esse é o manto de chakra Da kurama reversa Eu tenho que colocar Pelo menos o deus universal Eu vou colocar ele por enquanto Só pra testar Pra ver se ele consegue Derrotar com um hit Se ele conseguir derrotar com um hit O próximo modo com o karma Deve ser muito forte Pra não fazer bagunça Eu vou derrotar a kurama É um lugar onde eu nunca fui Debaixo d'água Pra ver se funciona E realmente funciona, cara É bom que eu não estrago o mapa A kurama tá ali Aí eu venho aqui E dou um tapa nela É só isso Eu não vou fazer isso só uma vez, não Eu vou ter que fazer Mais duas vezes Porque a ideia É a gente conseguir muito Manto de chakra com ela E pronto Mais itens Tá faltando só mais um Vai ser no final Dessa água daqui Bem, e olha que beleza Eu fargo com a kurama E ainda não estrago o mapa Vem cá, kurama Valeu Show Conseguimos tudo o que a gente queria Pra quem não sabe Esse item que eu acabei de pegar Esse finalizar a batalha Contra a kurama Ele é bem útil Vou pegar tudo se eu conseguir Porque quando eu clico nele Ele finaliza a batalha E me dropa O manto de chakra dela Que é o que eu preciso Pra fazer a jubi Então vamos indo Voltando pra casa E ao mesmo tempo Usando o manto de chakra Porque ele também não é tão rápido Assim não, tá? Ele é até que demoradinho É, só tem um problema Não lembro onde é a minha casa Ah, lembrei É ali do lado Já até cheguei na minha vila E ainda não acabou O sinalizador de manto de chakra Ainda tem mais cinco Pra eu estar usando Isso é bom Vamos usar todos aqui De uma vez que eu puder E o Bruninho já até veio aqui, cara O que será que ele quer agora? Oi Opa, tudo bom, cara? Entra, cadê você? Ah, tá aqui Eu tô aqui Oi, Alexei Oi Seguinte, mano Eu vim aqui de novo Porque meio que eu percebi Que eu te dei uma missão Um pouquinho muito difícil É, na verdade Eu já consegui fazer Praticamente tudo, cara Quê? É, que tipo assim Eu já tinha a maioria pronta Foi só pegar e fazer Não foi tanto Chakra de biju você já tinha? Já aqui Olha aqui Na essência de biju Deixa eu ver Na meu primeiro botão Nossa Eu tinha um tanto, tá ligado? Beleza, menos mal Porque eu vim aqui Te dar mais chakra de biju Mas já que você já tinha Não, não Eu aceito Pode dar Eu aceitei Tá, então eu vou te dar aqui Um pack e quarenta e oito Cara, eu vou precisar Só do sempô dos sapos agora Eu já te entrego o que você quer Pra fazer teu item É mesmo? É, ué Beleza, então Você tem sempô dos sapos Ou você quer que eu pegue alguns lá? Você tem com você Se tiver é mais fácil Mano, eu tenho muito, na verdade Nossa Pode ser, me traz aí uns Tá, me traz aí Um sempô dos sapos Você não quer chegar aqui na minha vida? Rapidinho Pode ser, é mais fácil Mais fácil Quantos você quer? Mano, me dá três Acho que três já vai ser útil Tá, então Um, dois, três E... Beleza Todos aí Beleza Vou lá fazer, já volta aí Valeu Da biju E cria o manto de chakra Eu vou criar uns três aqui Pra caso precise, eu já tenho E agora Com todos os mantos criados A gente pode finalmente criar a jubi Que é essa pilantrinha aqui, cara Porque o que o Bruninho quer É esse modo barião da jubi E pra fazer ele Eu preciso ter esse modo jubi Eu já expliquei como consegue Mas eu não vou fazer apenas um, cara Porque eu tenho certeza Que só um não vai dar pra criar Um modo da jubi Eu vou fazer todo esse processo Mais uma vez Só que agora vai ser muito mais fácil Porque vocês estão vendo aqui na minha mão É, eu já tenho tudo que eu preciso Agora é só fazer das outras bijus E no total de tudo isso Eu consegui criar Três invocadores de jubi Nossa, olha o tanto de tp Que eu tenho guardado aqui, cara Nem tinha me tocado Eu acho que se eu continuar ganhando Tanto tp assim A gente vai chegar em cem mil de tp Porque agora aqui embaixo Eu tenho cinquenta e cinco mil E isso é muita coisa Pra eu conseguir o modo que o Bruninho quer Eu só preciso agora derrotar a jubi Várias vezes Eu derrotei a nossa primeira jubi E olha só o que ela dropa Ela me dropa cinco moros jubi, cara É pra isso que eu precisaria dos outros Mas o que eu tenho que fazer Pra não bugar Eu tenho que colocar uma E depois pegar o outro Porque sinal Ela não dropa, cara Ela buga o modo E agora conseguimos Mais uns olhos da jubi E vamos derrotar a última Pronto Com isso eu consegui lucrar Nossa senhora Muito modo da jubi Tirando chakra também Eu consegui muito chakra Agora eu só preciso vir aqui E criar esse modo Mas eu vou precisar ter Ultra chakra pra isso E eu tenho Só que eu tenho só doze Não sei se vai dar o suficiente não Nossa, o meu baú encheu, cara Tá lotado já de chakra Eu vou precisar apenas Um pouquinho de ultra chakra E obviamente Eu vou pedir isso pro Bruninho Mas eu vou fazer aqui Alguns bariam antes Deu pra fazer apenas um É, faltam seis Opa, e aí, olha lá O que você tá esperando aí, cara? Opa, eu tô esperando o Bruninho ali Pra mim poder entregar os itens pra ele Você já conseguiu? Mano, falta só outra chakra Eu vou conseguir pegar o item Sério? É Você já vai completar tudo daí? Vou, já vou completar tudo Finalmente Agora é qual baú tá Aqui Agora é achar o baú Onde tá o outra chakra Ah, não, achei, achei Dropei, dropei Mas tem muito, muito? Nossa Vai ser suficiente Já volta aí Agora sim A gente tem tudo pra fazer Os modos jubi Nossa, dá pra fazer oito, cara Eu vou fazer aqui de uma vez Já que eu tô aqui de uma vez Não tem o que perder Pronto Agora o resto Eu vou guardar aqui no nosso dojuto Como ele precisa apenas de sete O resto eu vou guardar pra mim Aqui nos meus modos Que eu sei que eu vou usar isso aqui Alguma hora E com isso conseguimos Os itens que o Bruninho precisava Fora que eu lucrei muitos TP também, né? Cara, acabei de quase chegar Em setenta mil de TP Se eu continuar desse jeito A gente vai chegar em cem mil No estralar de dedos E show de bola Aqui, cara Como tu pediu Os quatro bariões Da jubi, meu parceiro Quatro, cinco, seis Meu Deus Você fez sete mesmo, mano Meu Deus Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu acho que eu te amo Mas é isso, cara Tamo kits, mano Relaxa Muito obrigado, cara É nóis, tamo junto E agora temos uma coisa pra fazer, meus caros Eu quero conseguir evoluir o poder Desse deus universal Porque assim Digamos que ele é um poder bem forte E se eu falar que dá pra deixar ele mais forte ainda? Pra isso, eu vou ter que juntar ele com o karma Que assim, a gente cria O próximo modo Que é esse deus universal com o karma Ele é até meio que simples, cara Que eu tenho que ter o karma do Boruto E o karma do Boruto Eu só preciso ter um jogã E se eu não tiver errado O Olaf tava fazendo jogã pro Bruninho Eu posso pedir pra ele emprestado Opa, ali que você E aí, mano? Opa, Olaf Tudo bom, cara? Como é que você tá? Tô bem, tô bem E você? Você tá fazendo o que aqui? Então Eu acabei de ver que tu tava fazendo jogã pro Bruninho, certo? Isso, aham Tu não teria um sobrão, né não, cara? Tava precisando muito de um Cara, então, jogã eu acho que eu não tenho Mas eu tenho o Biakugan pra poder fazer aqui rapidamente, tá? Ah, pode ser Deixa eu dar uma olhada aqui Ajuda muito Prontinho Fiz aqui, eu vou grupar aqui pra você Maravilha, meu querido Prontinho Aí, ó Muito obrigado novamente, viu? Valeu, valeu, Alexei Falou E agora, vamos voltar pra nossa casa Tem um karma me esperando Com o karma prontinho Pra eu fazer esse jogã Eu preciso de hiper chakra só Ih, eu tenho aqui Rapaz, já temos o hiper chakra Eu posso pegar um pouquinho de chakra aqui agora Desequipar o nosso modo E eu acho que eu consigo criar o deus universal com karma Não é possível que dá pra evoluir esse modo mais uma vez Eu já fiz praticamente todos esses modos Nossa, ainda tem o deus universal das bijus, cara Tem o da Katsuki também E aqui embaixo tem outro dourado Mas agora, o que a gente fez é esse daqui Vamos testar pra ver se ele realmente é forte Eita Pega, cara Esse modo tá pertíssimo de chegar No nosso modo da Kurama Porque o da Kurama dá 45 de dano E esse daqui já tá 40 Mas eu vou começar a usar ele Porque ele é diferente Mesmo ele sendo mais fraco Eu sinto que com ele A gente vai conseguir desbloquear outro modo mais forte que o da Kurama Mas eu vou dar uma paradinha De fazer modo difícil por enquanto Porque a gente tem outros trabalhos Que eu não fiz ainda E esse modo tirou muito Mais muito do meu tempo Eu quero transformar a nossa vila Em um lugar muito bonito E melhor ainda Eu ainda preciso fazer a nossa sala de reuniões Pra convocar todo mundo pra fazer reunião Mas eu quero começar por isso daqui Esse buraco, ele tá todo destruído, certo? Mas agora Olha só como ficou agora Ainda tá bem feia Porque essa picareta aqui Ela meio que quebra tudo Todo torto Igual tá aqui, ó Mas eu tô conseguindo manter Um quadrado bem bonitão, cara Pra não ficar pelo menos Essa bagunça daqui de trás Porque aqui tá triste, tá? E eu tô deixando tudo meio quadradão mesmo Pra ficar bem mais bonito Do que tava antes Porque antes Nossa senhora Tava muito feio Tava colocar com a terra aqui E também tem outra coisa Ainda não virou grama Quando virar grama Vai ficar mais bonito ainda É, cai entre nós Já tá bem melhor do que tava antes, cara Eu ainda tô pensando em tirar Essa montanha gigantesca daqui Com essa picareta fica fácil Eu posso até tirar a subsídia daqui Se eu quiser, né? É, ela quebra mais fácil Então eu vou tirar a subsídia Pronto Igual eu falei Essa picareta quando ela quebra Ela quebra meio torto Então isso acaba atrapalhando as vezes Mas só isso aqui Já melhorou em 100% O meu próximo desafio Vai ser transformar Todo o chão nessa vila Nesse bloco que vocês estão vendo E isso, meus caros Vai transformar a vila Em outra coisa Eu prometi arrumar a nossa vila E eu cumpri o que eu falei Ela tá ficando muito mais bonita Do que tava antes E esse bloco Ele vai tá na nossa aldeia inteira Só que É muito difícil Colocar ele na aldeia inteira E por isso Que eu coloquei Só no que deu por enquanto Mas a ideia É fechar a aldeia inteira Com esse chão diferente E também criar a sala de reunião Quando eu for fazer uma A gente conseguiu fazer O novo modo O Deus Universal com Karma E descobrimos Que esse modo Ele não é tão forte Igual parece Eu vou ativar ele aqui Pra vocês verem E o modo Deus Universal com Karma Ele dá 40 de ataque Ele não é mais forte Que o nosso modo da Kurama Mas Tá muito perto O da Kurama Dá 45 de dano E esse daqui dá 40 Mas o melhor de tudo isso É que a gente consegue Tá evoluindo Esse modo Mais uma vez Se eu descer Nesses modos aqui Dá pra vocês verem Que tem vários modos Que eu não fiz ainda E usando esse Deus Universal Com Karma Eu posso evoluir Por exemplo Pra esse Deus Universal Dourado Eu posso criar O Deus Shinobi Da Katsuki Eu posso criar O Deus Shinobi Da Katsuki O Deus da Jubis E vários outros Tem até um Deus Akatsuki com Karma Cara Que não deve ser nada fácil E além desse modo Eu guardei Esse daqui O manto de chakra Da Kurama reversa Mas eu descobri Que tem como evoluir Esse modo Pro nível 2 Que é esse nível aqui A gente precisa Ter chakra reverso Pra fazer ele E pra conseguir Esse chakra reverso Descontrolado Que é o roxo Eu preciso Do vermelho E pra criar o vermelho Eu preciso Desse daqui Dá pra ver que vai ser Um trabalho gigantesco A notícia boa É que eu já tenho Algum chakra reverso Guardado comigo Então dá pra gente Vim aqui e craftar Só que com tudo isso Que eu fiz Eu consegui apenas 6 chakras reversos É Não é tão fácil Fazer igual parece Então pra começar Muito bem A gente vai atrás De encontrar o Mema Eu descobri que o Mema É quem me dropa Esse chakra diferente O único ruim É encontrar ele Por nossa aldeia O único ruim É encontrar ele na aldeia Ele tá sendo bem chato De aparecer Pra falar a verdade Mas é simples A gente encontra o Mema Derrota ele Consegue o chakra Evolui para o chakra E consegue evoluir O nosso chakra da Kurama Pro nível 2 E eu quero testar ele Primeiro objetivo É encontrar aonde Os Mema estão Eu acho que já tem Contrinho aqui Escondido Cara Quer ver que é ele Não Esse aqui tá É o Hashirama Se eu não tiver errado Não É o ninja Sem Ju Nem é o Mema Nem Hashirama Nem o deles Eita Olha o que temos aqui O Hagoromo Meu parceiro Hagoromo é bom Pra gente farmar Ele dropa muita coisa Que a gente usa E TP também Que é o melhor de tudo Então eu parei de preguiça E fui atrás De encontrar os Mema Eu precisava do chakra reverso É Já farmei alguns Mema Só que eu já ganhei Tanto Mas tanto TP Que tá lotando Nosso inventário E dá pra ver Que eu tô quase chegando Em 100k de TP Cara Nem sei pra que Que eu vou usar tudo isso De TP agora E com isso Eu já consegui 46 chakra reverso Vou jogar as terras fora E com o inventário limpo Eu consegui atrás De mais um pouquinho De Mema Antes de eu voltar pra casa E eu voltei pra casa Com uma quantidade Bem alta De chakra reverso Cara Eu consegui 2 packs E 18 Mas o melhor não foi só isso A gente conseguiu Muito TP Cara E quando eu falo Muito TP Não é pouco É muito mesmo E eu vou usar todos eles Pra tentar conseguir chegar Em 100k de TP Eu acho que vai dar Infelizmente Não vai ser 100k de TP Mas foi quase Consegui uns 94 mil Só que a questão é importante agora O foco é aqui Primeiro eu vou criar Vários chakra reverso E agora eu crio Esse chakra reverso Descontrolado Que por sinal É o que eu preciso Pra evoluir o meu modo Só que Dá pra ver que ele acabou né É Significa que tudo que eu fiz Aqui agora Foi suficiente Pra conseguir apenas 2 Desse chakra roxo daqui O descontrolado Então meus caras A gente vai ter que ir atrás De muito mais Mas eu não tô brincando Muito mais Mema Pra conseguir chakra reverso Pra gente A situação tá triste Eu vou ter que voltar pra casa Com no mínimo 5 packs Cara Se 2 packs não foi O suficiente O dobro talvez seja E lá vamos nós Atrás do Mema Novamente Tô botando pra casa Correndo Porque o inventário Já encheu Cara A gente conseguiu Uma quantidade muito alta De TP De TP E também De chakra reverso Ficou até De dia Vamos ver se Isso que eu consegui Vai ser o suficiente Primeiro vamos criar O chakra reverso Agora a gente cria O outro chakra reverso E finalmente Eu consigo criar O nosso manto De chakra Na fase 2 Da kurama reversa Tem como evoluir isso aqui também? Ou é o último nível? Ih rapaz Tem como evoluir também Pra mais uma vez? Caraca A gente vai deixar Essa aqui mega forte Só que agora Eu vou precisar De chakra de evolução Se eu tiver Eu tenho 5 chakra de evolução Eu vou guardar O resto dos chakras aqui Que eu não vou estar usando mais E chakra de evolução Eu não tenho mais A gente tem muito TP Cara Com isso aqui A gente vai conseguir Chegar onde a gente queria Os futons eu guardo aqui E DNA aqui Agora eu vou ter que conseguir Chakra de evolução O bom disso tudo É que o chakra de evolução Pelo menos Ele não é tão complicado De conseguir É até que simples E se eu não tiver Bem errado O ninja que me dá O chakra de evolução É o Hashirama Não é? Ih eu esqueci Ferrou É tanto ninja que tem Que a gente fica até meio perdido Mas eu vou tentar Com o Hashirama Olha o tanto de ninja Que tem aqui cara Vou pegar o Hashirama Que tá aqui na frente Pelo menos eu acho Que é ele que dropa né Deixa eu ver Chakra de evolução É ele mesmo Ele dropa o fragmento De evolução Que é o que eu preciso Agora não tem mais erro A gente já tem tudo Que a gente precisava cara O negócio agora É a gente primeiro Criar um pouquinho De chakra de evolução E depois a gente evolui O nosso manto de chakra Da Kurama reversa Pra fase 2 E olha só o modo Que a gente tem Novo pra testar Eu vou tirar isso aqui Que eu tava antes E vou equipar esse É... Então É um modo bem bonito Tem até aqui Ih ele arreveia Essa bichu dama Só que Olha o ataque dele Ele me dá 8 de ataque Enquanto o meu modo Que eu tô usando Me dá 40 Aí é sacanagem né Mas pelo menos Tem um lado bom Nesse modo Que a gente pode Tentar usar Ao nosso favor Que são as bichu dama Olha o ataque Que isso aqui faz E por que eu usei Perto da minha aldeia mesmo Eu não entendi o porquê Deixa eu tirar Essa belezura daqui né E vamos deixar ela Guardada por enquanto Aqui no nosso baú De modos Todos esses modos Que eu já criei São modos fortes Porém Que são mais fracos Com o meu modo atual E o meu objetivo É conseguir criar Um modo mais forte De todos E até agora É esse daqui O da Kurama completo Só que esse Tá quase chegando Perto do que eu tenho E é por isso Que eu vou tentar Achar outro modo aqui De todos os modos Existentes aqui Pra gente criar Um dos modos Que me interessou Mais pra criar Foi esse daqui Foi esse daqui O modo impossível De criativo Que pra criar ele A gente precisa Ter bloco de comando Descendo um pouquinho mais A gente tem O Deus Shinobi Hokage Que provavelmente Seja o modo mais forte Porque primeiro A gente cria Esse modo Deus Universal Dourado Pra depois criar O modo Deus Shinobi Hokage E é exatamente esse modo Que eu vou querer testar E pra fazer ele Primeiro a gente vai ter Que ter outro Deus Universal E pra eu criar Um Deus Universal Eu preciso ter O Otsukisuki God Perfeito Que eu tenho que ter O Otsukisuki God Karma E antes dele Eu tenho que ter A forma Deus O Otsukisuki Então meus caros O trabalho Que a gente vai ter Pra criar esse modo É enorme É gigantesco Então a minha primeira ideia Pra começar a fazer Esses modos É ter muito karma E é por isso Que eu vou criar Outra Raide de Zetsu E com as Raides de Zetsu Criada Eu vou ter que encontrar Agora um lugar Que seja um quadrado Ou eu mesmo faço um quadrado Pra gente conseguir farmar Mas eu não vou apenas Fazer uma Raide de Zetsu Eu vou usar Uma estratégia melhor Porque eu vou chegar agora No fim do Minecraft E vocês me falam Ah, mas é muito difícil Chegar lá Não é não Porque eu tenho uma coisa Que facilita eu chegar até lá Que não é nada mais de sorte Porque eu já encontrei Onde fica o portal do fim Só que pra gente entrar lá Eu vou precisar Ter os olhos do fim Pra conseguir Porque eu vou conseguir Criar alguma Shulker Box Assim a gente vai conseguir Guardar itens Da onde eu tiver Então vai ser um trabalho Um pouco difícil Porque como dá pra ver Eu não tenho Nenhuma Enderpearl Pra conseguir usar o portal Nem aqui Nem aqui E nem aqui Mas eu vou dar uma olhada Na casa dos meus amigos Pra ver se eles tem Aqui é a vila do Bruninho Certo? Então vamos ver se ele tem Enderpearl Até então ele não tem Nenhuma Enderpearl Se ele não tiver Ferrou Eu tô olhando aqui E realmente parece Que ele não tem Cara É Realmente ele não tem Nenhuma Enderpearl Então a gente vai ter que apelar Pras Look Blocks Porque a gente ganha Mais 30 Look Blocks E agora Depende muito da nossa sorte Porque eu preciso De Enderpearl Por favor Vem pelo menos Algumas Enderpearls Cara Eu nunca pedi nada É Aqui já deu sorte Que não veio nada de ruim Pelo menos Eu não quero ferramentas Eu só preciso de algumas Enderpearls Abrindo uma por uma E lembrando A minha ideia É conseguir pegar Enderpearls Opa Mentira Vem uma Sugarbox Caraca Eu nem vou precisar de Enderpearls Cara Eu vou até aproveitar E pegar esses itens Porque a gente pode trolar Nossos amigos mais pra frente Vamos tentar abrir as outras Agora Pra ver o que vem Já que a gente Ah não Isso aqui deve ser mentira Já veio o Enderpearls Que eu precisava Cara Vem até portal Se vier mais É melhor ainda Já abri quase a metade E até agora Não vem nada de bom Pelo menos Eu já consegui o que eu queria Se vier outra Sugarbox Eita Ferramentas de enderita Isso aqui com certeza é bom Um arco também É bem bom pra trolar Nossos amigos Vamos continuar abrindo Um poções Mas são poções de que? Ah de força Nem é tão importante O totem Abri todos os nookblocks E de interessante Apenas vi a nossa Sugarbox Um arco Que eu posso até pegar Esse aqui Que talvez seja melhor Deixa eu ver Esse é melhor Ele só não tem Infinity E pegamos alguns itens Pra conseguir trolar Nossos amigos A minha ideia Era conseguir apenas Uma Sugarbox E a gente conseguiu ela Mas eu acho que só uma Não vai ser o suficiente Porque Olha o espaço que ela tem É pequeniníssimo cara Eu precisaria ter Mais de uma Sugarbox Comigo Pra não ficar Essa bagunça mais E é por isso Que realmente Vai ser necessário Eu ir até o tenente Pra conseguir outra Sugarbox Eu tô indo em direção A casa do Olaf Pra ver se ele tem Algum Interpeel Nos baús dele Se ele tiver Vai ser mais fácil ainda O Brunho não tinha Nenhum deles tá em casa Eles sumiram Ó o Olaf Já tem 6 Interpeels Aqui cara Já vai ser muito útil Tá Olhei o resto do baú E ele não tem mais Depois eu aviso pra ele Que eu peguei as Interpeels Agora a gente vai ter que Vê com o Garcia Que por sinal Ele também não tá em casa Mas o bom que a casa dele É ali em cima É pertinho de tudo E o baú dele Fica aqui dentro Opa Ele também tem 6 Interpeels E só pelo visto Mas só com isso A gente deu muita sorte Cara E lembrando Eu vou deixar um presente Na casa de todo mundo Que eu passei Na do Garcia Eu vou deixar Um pack de TP Aqui dentro da Sugar dele Já o Olaf Eu vou fazer a mesma coisa Eu vou deixar Um pack de TP aqui também E na do Bruninho também Eu vou deixar Um pack de TP Nesse baú Eu não vou falar nada Eu vou deixar eles perceberem E agora Pro meu plano der certo Tá faltando eu conseguir Apenas o último item Que é o pó de chamas Se eu conseguir esse item A gente já consegue fazer Os nossos olhos do Ender Eu posso ir pro Tend E farmar a Shaker Box Porque até agora Eu tenho apenas uma Mas Se eu conseguir mais Vai ser melhor Então agora A gente vai em busca De conseguir Um pouquinho de Blaze e Watch Nossa vila Tá quase ficando pronta Dá pra vocês verem Que tá faltando Ali atrás E aqui no canto A minha ideia É transformar A minha aldeia inteira Com esse chão Bem bonitinho E aí depois eu começo a fazer Casas Árvores E uma muralha Bem mais equipada Mas tudo isso Dá muito trabalho Falando em trabalho Eu já fui no Nether E transformei os olhos Que eu tinha Em olhos do fim Pra quem não sabe O meu objetivo É ir até o fim Conseguir derrotar o Ender Dragon Usando um dos modos Mais fortes Que eu tenho Pra depois Eu conseguir lucrar Alguma Shaker Box Com isso também E conseguir guardar meus itens Porque tudo isso Que eu tô fazendo É pra conseguir juntar Itens mais rápido Pra criar um modo Mais forte Mais rápido Porque sempre precisa De muita coisa E com essas animações Vai lá no canal de Reacts Pra reagir O meu trabalho agora É sair em busca De encontrar a coordenada Que eu tenho salva A notícia boa É que eu não vou precisar Gastar os olhos do fim Que eu tenho Pra tentar encontrar O portal do fim Eu já sei Onde ele tá Eu só preciso voltar Pra vila Onde eu encontrei Essa é a vila Que eu precisava chegar Tá ali atrás Eu sei que é ela Porque eu usei A seed desse mapa Pra pesquisar em um site Onde fica o fim E no centro dessa vila Que é mais ou menos aqui Eu vou sair quebrando Até lá embaixo Pra encontrar O portal do fim Pra ver se realmente Fica aqui Porque eu não testei E não encontrei O portal do fim aqui Mas eu sei que ele tá Por esse lugar Nossa Sem querer eu spawnei Uma raid de zesso Cara Ah agora ferrou Se bem que é um ótimo lugar Pra fazer a raid né Mas eu não vou fazer ela agora não O meu objetivo é outro Como não era desse lado Eu vou tentar quebrar aqui agora Então eu quebrei novamente E olha só O que eu acabei de encontrar Belezura Agora a parte mais complicada Eu tenho que encontrar Onde tá o portal De verdade E eu comecei a explorar Em busca de encontrar Onde ficava o portal do fim Meio que eu tive que usar né Algumas formas Pra encontrar isso mais fácil O nosso modo da Kurama Pra destruir tudo isso daqui Até conseguir encontrar Cara E a gente conseguiu Cheguei no fim E já limpei todo o meu inventário A minha ideia É conseguir tentar acabar Com o Ender Dragon Com apenas um tapa Eu não sei se isso é possível Só que se a gente conseguir Eu finalmente terei As minhas Shulker Box E ele tá aqui Vem cá Vamos acertar um tapa nele E foi Esse modo realmente Acabou com o Ender Dragon Com o anete É uma pena que eu não trouxe Nenhuma tocha Ah mas tem uma aqui Ah não mas é perigoso demais Agora eu vou ter que ir pra esse lugar Porque o nosso objetivo É conseguir a Shulker Será que isso funciona? Funcionou Beleza eu tô aqui Eu vou precisar primeiro encontrar Aquelas cidades abandonadas E com o teleporte do Heraishin Vai ser muito fácil isso Olha só o que temos ali na frente Tudo que eu queria E sabe o que é o melhor de tudo? Eu não vou pegar pouca Shulker Porque eu vou usar uma espada de loot Pra conseguir farmar melhor Vamos testar com esses Shulkers daqui Eu tenho que dar um tapa neles E vamos ver o quanto de Shulker Box Se dropa Não dropou nenhuma Tá batendo esses dois E a gente conseguiu três Tá Quando funciona O loot é perfeito Mais um e nada de drop Até agora conseguimos apenas três Mais três Nada É questão de chance Alguns dropam e outros não E no total Até agora Eu já consegui 21 desses aqui Acho que é o suficiente Que eu tenho mais coisa pra fazer Ficar só aqui não vai dar muito certo não Então agora Eu só preciso tirar meu modo E tchá cablão Vou Eu não tomo dano Ah é Eu tô com os efeitos ainda Então vou ter que voltar sim cara E aí amigo Oh e aí amigo Como é que você tá? Tô bem Com um novo modo Tô feliz Entendeu? Você tá com o da biju Caraca Deve ter dado um trampo isso daí viu Mano São todas as bijus Isso é muito da hora E deixa eu perguntar Quanto de dano que esse modo dá? 35 Faz sentido Faz sentido É forte É muito forte na verdade Só que tem um porém Alexei O que? Se você for ver cara Esse modo tem uma evolução ainda Tem Dá pra você deixar ele mais forte ainda do que ele tá Exatamente É isso que eu tenho que correr atrás Mas eu venho aqui só pra te mostrar esse modo E eu queria muito saber que modo que você tem cara Eu tenho esse daqui ó Acho que você deve conhecer ele Ah você fez o deus com karma Com karma fi E é fortinho tá? Só pra te avisar Eu tô ligado mano Nossa eu não sabia que você tinha feito esse Aqui ó aproveitando Eu vou te dar um presentinho Que eu fui atrás de pegar esse daí Toma você de presente Já que você veio me sentar Você foi pro The End Eu tava lá até agora Você tá doendo Alexei Pelo amor de Deus Mano eu acabei com o Ender Dragon só com um tapa Eu imagino cara Se a gente acaba com bijus Que são tipo bestas de cauda Então imagina o Ender Dragon Exato O Ender Dragon dá até dó Tadinho dele Ele não deu nem tempo Dei contar a história Mas é isso Alexei Eu queria muito saber o seu modo cara Só foi por isso que eu vim aqui Ah entendi Depois você dá uma passada Na nossa vida também viu Fechou Ih a sala de reunião Você tá devendo viu Alexei Tá devendo Eu vou fazer Vou fazer Relaxa Eu vou fazer ainda Agora é hora de correr atrás do prejuízo Porque eu perdi muito tempo E não até o fim Mas em compensação A gente conseguiu pegar o que eu precisava Que eram Essas cascas de shulker Se liga O que eu posso fazer com elas agora Eu vou gravar algumas madeiras primeiro Agora eu crio Baús E com eles eu posso criar As caixas de shulker Dá pra fazer até mais um pouco Mas eu vou precisar um pouquinho mais de madeira Que eu não tenho Só que usando essa ferramenta A gente consegue madeira Assim Facílimo E aqui na frente é recheado de madeira Agora eu consigo fazer muita madeira Muito baú E criar Várias shulker box Pra gente E no total eu consegui fazer Oito shulker box Contando nove Com o que eu já tinha E graças a isso aqui Que eu fiz Finalmente eu posso sair de casa E só voltar Quando eu tiver conseguido Tudo que eu precisar É E eu tenho muito tempo Pra gastar também Eu vou usar todos esses tps Porque eu acho que a gente vai chegar Em 100k de tp Show Agora finalmente posso voltar A fazer raids Pra juntar itens Porque a nossa ideia É criar esse modo daqui O deus universal dourado De todos Ele é o modo que me chamou Mais a atenção Porque depois eu posso fazer O deus shinobi hokage Que é esse modo daqui Tá parecendo ser bem complicadinho De fazer Só que você sabe muito bem O trabalho gigantesco Que é pra criar Esse deus universal E se eu tiver todos os itens Que eu preciso A gente consegue fazer isso No estralar de dedos Então eu vou começar Fazendo raids de zetsu A gente acabou perdendo Algumas raids de zetsu Lá naquela vila Mas eu tinha apenas Mais uma pra gente estar usando Depois eu vou ter que fazer Mais raids E a minha ideia é o seguinte Eu vou quebrar blocos Pra baixo Pra eu conseguir Farmar coelhos aqui dentro E como eu vou ter Shulker box Eu vou poder guardar Os itens dentro delas Vou colocar 5 shulker box aqui Agora eu spawno Os zetsu E é só eu começar A bater neles sem parar E quando o meu metade Começar a encher A gente guarda Dentro das shulker box O único problema É esse efeito de náusea E também esse lag Mas se eu guardar Os meus itens aqui dentro E voltar a farmar Logo em seguida Isso se resolve na hora Tá vendo? Olha que beleza O único ruim agora É só essa náusea Mas olha o quanto Fazer a shulker box Foi útil Eu teria que ir lá pra casa Voltar e ir lá pra casa E voltar se eu não tivesse elas Mas agora eu nem preciso mais É só acabar com eles aqui mesmo Até o inventário encher O que vai demorar um bocadinho Dessa vez Ou não né Agora a gente vem E guarda os itens aqui dentro Depois de guardado A gente só volta Pra acabar com eles de novo E olha só que facilidade Pra conseguir fazer Uma raid de zets Meus caros Nunca imaginei que seria tão fácil Fazer raid de zets Igual foi agora Porque não é tá Agora a gente pega a shulker box Que eu usei E eu ainda posso continuar farmando Se eu quiser Sem parar Tudo graças As nossas shulker box Mas eu não vou ser ignorante Eu vou dar alguma delas Pros meus amigos Como eu já tenho ido pro Bruninho Eu vou dar uma pro Garcia Só que ele não tá em casa Mas ele já tá começando A fazer a aldeia dele Tá ficando bem bacana, cara Então talvez o Olaf Esteja em casa E pra chegar lá É só mirar bem ali A gente já chega E pelo menos Ele tá em casa Junto com o Bruninho E o Laxey aqui Boa noite Boa noite Oi, Laxey Oi, tudo bem Tranquilo Vindo a presentinho pra vocês Aqui, ó Pra você Não, você já deu presente Na verdade É, você me deu Dois desse negócio aqui Como é? O que vai ser aqui, Alexey? É, Shookerbox Tá, fazer um Shookerbox Só tem o baú Nossa, é verdade Cara, isso aqui Ah, isso É uma mochila É uma mochila Caraca Cara, isso aqui vai me ajudar demais Já tô até colocando aqui dentro Um monte de coisa Meu Deus do céu Deixa eu perguntar pra vocês Vocês sabem onde tá o Garcia? Eu tô caçando ele Ele sumiu, hein? Mano, ele tava lá na minha vila agora Eu vou correr lá então Valeu aí, gente Agora eu só preciso encontrar o Garcia, cara Se ele tava perto da vila do Bruninho Então ele deve tá pra cá Ou será que ele voltou pra vila dele? Eu tô olhando aqui e nada Só que ele não tá aqui também, cara Então eu vou deixar o dele aqui na frente E vou deixar escrito aqui Presente do Alexey E o Roshin E vamos começar os trabalhos Como eu quero criar Esse Deus Shinobi Do Hokage Primeiro Eu vou ter que ter os itens Pra criar esse Deus Universal Dourado Eu vou ter que ter um Deus Universal E o Deus Shinobi Completo Eu vou começar criando O Deus Shinobi Completo Só que pra fazer ele Eu preciso ter um Deus Shinobi Antes E eu preciso ter todos Os dois juntos Pra conseguir fazer esse modo Já o Deus Universal Eu vou ter que ter O Deus Shinobi Completo E o Utsutsuki God Perfeito Que é esse daqui Pra começar então Eu vou ter que ter Sete desse item Que é assim que se faz Mas antes Eu tenho que ter esse Olha o tanto dito Que eu vou precisar ter, cara Mas vamos lá Sem choro nem vela Pra começar então A gente vai ter que derrotar Algumas bijus aleatórias E eu só tenho esses aqui? É, tomara que funcione Talvez essa quantidade Não seja suficiente Ixi, quem tá ali em cima? Amigo Opa, e a Garcia? Espera aí que eu tô pegando fogo É, então Você tá online, hein? Parou, parou Agora parou Tudo bom? Tudo bom? Melhor agora Que modo é esse, rapaz? Esse aqui é o meu modo Deus Universal, parceiro Ele é fortíssimo Nossa, eu achando que Tipo assim O modo que eu ia fazer Ia ser diferenciado E vocês já estão assim já É? Você ia fazer ele? Não, não, não Ele não Mas eu tô fazendo um outro modo Que também é É um nível de poder parecido Faz sentido E aqui Tu viu o presente que eu deixei Na tua casa? Os TP? Não Eu deixei os TP Mas eu também deixei Uma choker box agora Sério? Eu não vi Eu tava na casa do Bruno Deixando um presente pra ele Tá tudo de presente agora Depois dá uma passada Pra tu ver O teu choker box que eu deixei Tá bom Eu vou lá E eu já volto aqui Qualquer coisa Beleza, beleza Fala aí, então, Garcia Como as bijus não explodam Eu posso meio que trazer elas Aqui na minha própria Vila mesmo Sem problema nenhum Aqui eu dou só um tapa Na elas aqui, ó Play, a gente já farma E eu vou ter que deixar Uma choker box aqui Pra gente farmar com elas Porque é o nosso inventário Já tá quase lotado Vamos lá Uma biju por vez Opa, duas saquinhas Sacanagem, cara Duas saquinhas Sacanagem com a minha cara Eu preciso só de uma Mais uma Aê, veio o Shukaku É o que eu não tinha Que sorte Pra quem não entendeu Eu tô juntando esses Volto de chakra Pra conseguir criar Todos os modos barinhões Porque eu vou precisar deles Então, o máximo De bijus que eu derrotar Vai ser útil pra mim É, menos repetidas E gosta daqui Só tá vindo o Shukaku Sai quem Aí é sacanagem E já lotou o primeiro Shoker box Ainda bem que a gente tem mais Vamos lá Opa, agora veio diferente, cara A Choumei A Yuki Cocô Ih, tô com sorte Tá vindo só diferente agora Só que o meu inventário Tá lotado já Novamente Voltamos Mais uma chuva E sobrou apenas Mais três bijus Se não vier nenhuma Kurama dessas daqui Eu tô com total azar Porque eu preciso muito Da Kurama E pelo aviso Não vai vir não A última Sangoku Não veio a Kurama Ferrou Eu vou criar todos os modos Barion Menos o Takurama Porque eu não tenho ainda Não apareceu A não ser que eu encontre Esparada pelo mapa Algum pergaminho Esses pergaminhos Dão pra mim Mais bijus Só que eu não tô vendo Nenhum por enquanto Aqui Ó, um pergaminho no chão A gente bate nele Com o loot E olha a quantidade Que dropa, cara Nossa, você olha muito Ainda bem que eu tenho Uma shulker vaziazinha aqui Que dá pra gente guardar Todos esses modos aleatórios De biju Tá vendo? O tanto que foi útil A gente fazer o shulker box Foi muito útil, cara Tá acelerando muito O meu trabalho E com tudo isso Eu vou criar Um novo modo imortal O deus universal Hokage Isso que eu tô segurando É uma loja A loja Da Loto Jedi E eu posso comprar Várias coisas Como a Jedi box Spins Chakra Muito chakra Na verdade Picareta Oito portões E muitas outras coisas Mas agora Quando eu compro Uma Jedi box Ela tá meio Diferente Do que ela tava Antigamente Dá pra vocês verem Que quando eu compro Essa Jedi box E abro ela Ela vem Um modo Totalmente aleatório Cara E isso vai ser perfeito Pra mim que quero construir Todos os modos Que eu não fiz ainda E como eu tô Totalmente rico Hehe De TP A gente pode comprar Várias Jedi box Sem problema nenhum E é isso que eu vou fazer Eu vou tentar comprar Pelo menos Umas 20 Jedi box Até mais Umas 30 E vou sair abrindo elas Sem preocupação nenhuma Ah Lembra da nossa sala de reunião Eu tenho que avisar Sobre isso Pros garotos Que eles não sabem Sobre a Jedi box E foi por isso Que eu fiz aqui A nossa nova sala de reunião Ela é secreta Então quando eu ativo Essa alavanca Abre um lugar aqui embaixo E tá aqui dentro A nossa salita de reunião Pra gente conversar Inclusive Eu já chamei eles Eles tão chegando E aí eu posso contar Pra eles sobre isso E pra vocês verem Que não é mentira Eu vou abrir Outra Jedi box agora Pra gente ver o que que sai Oh O modo da Jubi Vamos abrir mais uma Uhul Vá enjogando em ver vocês Cara Que sorte Vamos continuar abrindo Outro modo God Otsutsuki perfeito Esses modos Pra quem não sabe São complicadíssimos De conseguir E graças a Jedi box A gente consegue abrir elas Ó Opa E aí meu caro Oi amigo Tudo bom Tudo ótimo Me segue aqui Deixa eu te mostrar Onde fica a sala de reunião Da minha aldeia Eu juro que era isso Que eu tava me perguntando Cadê a sala de reunião Vem aqui ó Vem aqui ó Vou te mostrar Calma aqui Pronto Agora aperta essa alavanca aí Agora você pode descer lá É sério? É Pode entrar ali embaixo Calma Deixa eu entrar então Caramba Ficou maneiro hein E agora você senta no teu lugar E aí pode esperar os outros É Tá bom Alexei Eu vou ficar esperando Então acho bom você lá em cima Esperar o resto É verdade É verdade Toda vez que acontece Uma coisa de diferente A gente é obrigado A fazer reuniões Já aconteceu O manado Olaf Do Bruninho E agora é na minha aldeia E eu vou fechar aqui Pra deixar o Bruninho ali embaixo Quando os outros chegarem Que a gente mostra pra eles Esse que eu tô usando É o Deus Universal com Karma Só que ele não é o mais forte Porque a Kurama completa É a mais forte de todas Mas ainda não acabou os modos Se eu pesquisar Modo Deus aqui Aparecem vários outros modos Que a gente não fez Como Deus Ajubis Deus Shinobi Akatsuki Deus Shinobi Hokage E o Deus Universal Dourado Que por sinal É um modo que eu quero muito fazer E agora com essa Jedi Box A gente consegue muito fácil O problema é que o inventário Agora vai ficar super lotado Isso não pode acontecer E a melhor parte de todas Pra conseguir esses modos Eu só preciso de TP E é uma coisa que eu tenho de muito Cara E eu posso conseguir mais ainda Quando eu quiser Olha só Já recuperei quase tudo Que eu gastei Eu tinha 100k Mas eu posso recuperar rapidão É O único problema é que demora um pouquinho Pra usar todo esse TP Que a gente tem Show E sabe o que é o melhor de tudo isso? Dá pra conseguir TP Com tudo Galera Primeiramente Boa noite Como é que os senhores estão? Muito bem Boa noite Tô bem Que bom Porque eu tenho novidades Novidades boas Tá? Pra todo mundo Pra todo mundo que tá aqui Novidades boas É isso que eu quero saber Cara, é ótimo na verdade Sabe aquela lojinha Onde a gente compra a Jedi Box Que é uma lookblock do Jedi? Ah, cara Você podia até avisar Que eu trazia a minha Então Eu tenho aqui ó Dá pra mostrar pra vocês Olha aqui como é que ela tá O quê? Vocês estão vendo isso? Porque tem um deus universal nela Ela tá diferente agora Ela não dropa mais itens aleatórios Igual tava antes Quebra aí você outra Sério isso? Quebra aí Eu? Aqui Quebrei Olha isso Eu quero 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 Primeiramente que a Jedi Box é minha Tá? Só pra falar Então calma Alexei Usando TP A gente vai poder comprar Essas Genkai Box agora? Exatamente E ela vai dropar modos aleatórios Aqueles modos chatos Elas dropam pra gente Igual isso aqui agora Ah, o volume Gente, cara Nossa É Era os modos que eu tava atrás Eu adorei Aí aproveitando que estão aqui Tá bom pra você Bom pra você Ô louco Que cara, gente Não, não, não Já que tem presente Eu vou dar presente também Oh, traz Eita O cara abriu logo Uma caixa de presente Calma, calma, calma Esse aqui é meus presentes Que eu vou dar pra vocês Ó Tá, Olaf Eita Eu achei incrível Mas é isso, galera Reunião finalizada E eu espero que vocês curtam o novo modo agora Novo modo não Nova box, né Reunião feita Agora a gente pode começar E detalhe muito importante Eu vou parar de usar esse modo Porque eu tô vendo que o pessoal já fez O da Kurama completa Então se eu ficar usando aquele outro modo Eu meio que vou estar na desvantagem E sabendo disso Agora a gente pode pegar vários itens Pra conseguir criar os próximos modos Que eu falei pra vocês Então eu vou pegar aqui o máximo que der Com a nossa Jedi Box E vou guardar os loot que eu tô pegando Tudo dentro dessa aqui aleatória Eu tenho que tomar cuidado Com esses três deuses do Universal Porque eles são extremamente fortes Eu tenho 18 Eu vou fazer o seguinte Pra não dar ruim Eu vou colocar todas as Jedi Box Que eu tenho comprado aqui agora Beleza, coloquei todas E vou guardar itens Que eu não estou utilizando agora No meu inventário Nossa, se bem que tem muito TP Pra gente pegar aqui ainda Caraca Eu acabei de comprar várias Jedi Box Mas eu vou ter mais TP Pra comprar mais se eu quiser E olha lá Vou chegar em 60 mil de novo de TP Rapidão, caraca Ih, vi até um barinhão da Jubi aqui De graça Guardado Pra quem não se lembra Eu criei essas Shulkers E elas tão sendo bem úteis Pra ser sincero Porque eu tô podendo sair por aí Sem precisar ficar voltando Porque eu tô colocando os itens Dentro da nossa Box E depois eu volto E guardo tudo aqui Mas não é importante agora não Vamos começar abrindo Jubi Jubi Eita, três Jubi E veio um Utsutsuki God Perfeito Ah, esse é o God Carb Faz sentido Vamos guardar eles aqui dentro Porque eu tenho que descobrir O que eu preciso pra carfitar O próximo modo Porque eu queria Criar esse modo daqui O Deus Shinobi Hokage E pra eu fazer ele Eu vou precisar ter o Deus Universal Dourado Que eu preciso do Deus Universal E do Deus Shinobi E Jogun Se eu não tiver errado Eu já tenho isso Eu preciso de seis Joguns Eu vou pegar aqui todos Sete na verdade Eu preciso do Deus Universal Que eu já tenho ele aqui E por último O Deus Shinobi Completo Se eu não tiver errado Com tudo isso A gente já consegue Craftar o nosso Deus Shinobi É, só tem um problema Os itens não podem ser encantados E aí que vem a notícia Pra eu usar esses itens Eu vou precisar fazer Um desencantador de itens Que se chama Rebolo Ah, coisa fácil Com o Rebolo feito Eu só preciso pegar os itens Que eu já tenho E desencantar eles Olha que simplicidade de fazer E agora com tudo isso A gente pode Criar o nosso Deus Universal É, só que tá faltando Uns itens aqui Agora que eu vi Faltou o Deus Shinobi Não dá pra tirar o Deus Shinobi? Por quê? Que estranho Mas eu preciso desse modo daqui Ele dá pra tirar? Dá pra tirar Só o Deus Shinobi Que eu não entendi o porquê Ai, maldição de fuga Eu vou ter que conseguir Outro Deus Shinobi pra tirar Vamos saber disso Então vamos abrir aqui Mais alguma Jedi Box Tomara que venha o Deus Shinobi Vem o Joguns Eita, pega Que tanto de modo Tsuk-Suk Vou deixar todos eles guardados A gente vai usar uma hora ou outra Mas não é importante Tá faltando o que eu preciso Tá, veio o Barion Ó, ficou um monte de bloco Caraca Nossa senhora Veio vários Shinobi dourado Interessante ter vindo vários Deus Shinobi dourado Porque a gente vai ter que usar ele já já Mas ainda não é esse que eu preciso Eu preciso de um modo Deus Shinobi Apenas um modo Deus Shinobi Jubi Olha o tanto De Deus Shinobi dourado que vem Lotou meu baú já Mas ainda não veio o que eu quero É, ferrou Tem mais duas aqui Vamos ver se vem o Deus Shinobi Não veio Isso é um grande problema Porque o que eu realmente preciso Eu não tenho aqui Que é o Deus Shinobi E por algum motivo Não dá pra tirar ele com o rebolo Então eu vou ver com alguém que já tenha Que com certeza Alguém do pessoal Deve ter já O Deus Shinobi Oi Opa, e aí Brine Tudo bom? Bom dia, cara Então, eu tenho um pedido pra você Cara, você tem um Deus Shinobi Deus Shinobi Esse mesmo Esse mesmo Alexei, chega aqui O que é? Rapidinho Abre esse bão aqui Esse primeiro Ai, ai, ai Ai, tá louco Cara Mano, posso pegar uns aqui Vai emprestar? Porque não tá vi nenhum deles aqui pra mim Pra falar a verdade Fica à vontade, cara Vou ficar à vontade E aqui, se tu precisar de Deus Shinobi dourado Tem um tanto no meu baú, tá? É mesmo? Aham Que da hora, cara Deus Shinobi dourado Eu nunca nem vi E eu vou te dizer uma coisa Você sabe como desencantar eles? É, na verdade é só usar o item Você tá brincando, né? É, como que você tava fazendo? Eu usei um rebolo que desencanta Um quê? Um rebolo, é um item Eu nem sei o que é isso, cara Ah, não, cara De novo Eu esquecendo da coisa mais simples Ah, não, véi Obrigado de novo, Bruninho Falou É nóis Você tá brincando Que era só usar o modo, né? Ai, ai Às vezes me dá raiva Mas tá bom Agora que eu sei que era só Eu equipar o modo Meio que ficou mais fácil Mas usando o rebolo É bem mais simples, cara É só fazer isso Assim eu não preciso ficar equipando Modos e modos Atrás de modos E eu ainda ganhei XP Vale mais a pena assim mesmo E pra eu conseguir criar o nosso modo Tá faltando o Deus Shinobi completo Mas eu já tenho ele Que estranho Tá contando que eu não tenho Será que eu vou ter que criar Um Deus Shinobi completo da calamidade? Já sei o que fazer Eu vou desequipar meu modo Takurama E vou equipar esse Pronto, agora apareceu Ainda não deu certo Ah, agora deu certo Era só equipar o modo mesmo A gente conseguiu Criei o Deus Universal Dourado Vamos ver se ele é forte, cara Ele dá pra gente 35 de ataque Hum, interessante É um modo bem bonito Pra ser sincero, tá? Mas não é esse modo Que eu tenho curiosidade pra fazer Porque o modo Que eu tô de olho Vocês sabem Que é o Deus Shinobi Hokage E pra eu fazer ele Eu vou precisar ter Ultra Chakra Trajikage E chapéu do Hokage E parece que não são itens Craftáveis pelo visto A gente consegue Comprando pelo que eu tô vendo Olha lá, ó Obtenção Promoção É Então eu vou pegar um pouquinho De dinheiro E vou sair em busca de comprar Eu preciso do manto de Hokage E do chapéu de Hokage Deixa eu ver o mercado Deve ter o mercado Por aqui, cara Sempre tem Quer ver que agora Que eu preciso Não vai ter o mercado? Ali, ó Falei que sempre tinha? Vamos ver com esse senhor Skin Maleta Hum, não tem O que eu preciso ainda Caraca E olha só como é que tá ficando A aldeia do Garcia Bem da hora, cara Opa, e aí Garcia Tudo bom? Tudo bom, meu querido Tudo ótimo Com o Deus Dourado É, você gostou? É É, achei da hora esse mod, hein Então Eu vim aqui te pedir Um item, cara Dois itens, na verdade Quais? Você tem o É, acho que é o traje do Kagi E o chapéu do Kagi Hum, pior que eu acho Que eu não vou ter isso, cara Hum Mas você sabe onde consegue, pelo menos? Tem Calma, tem um negócio Vem aqui, vem aqui Na minha casinha aqui Na minha outra casinha Tá, tô te seguindo Porque se eu não me engano É com isso aqui, ó Você pega aqui Vem em Jutsu Outfit Ah, será que é aqui? Deixa eu ver Deixa eu ver É, se bem que eu não posso usar o teu Vê com você se é Não, vê, vê E aí, é porque eu tava usando Ah, tá, faz sentido Deixa eu ver Apareceu o Dinho aqui já Opa, tá achando que é, hein Achou? Não, não achei Hum, cara Será que não é? Caraca, onde é que pode ser? Eu não tenho certeza então de onde é Será que não é com Tentém? Com a Tentém? Pode ser, hein Ela vende também as coisas, né? É, ela vende espada Vende um monte de coisa Faz sentido, eu vou ver Valeu, Garcia Valeu, mano Então eu preciso encontrar Onde a Tentém tá Pra ser mais exato Porque eu tenho que comprar A roupa do Hokage, cara Tentém, hein Cadê você? Ela tá aqui Vamos ver se ela me vende O que eu preciso Roupa do Hokage Opa, essa força aqui Ela vai ser de grande utilidade Mas não é isso que eu preciso agora E não é com a Tentém Caraca, como é que eu vou conseguir Pegar essa roupa? Talvez eu tenha uma pequena ideia De onde a gente consegue Pra isso, eu vou ter que vir aqui Na Craft Table Porque eu acho que eu vou ter que Fazer alguma raid Onde tem o Hokage Se tem o Hiruzen, cara Ele é um Hokage, querido ou não Então eu criei dois pra testar Vamos começar brigando Com esse Hiruzen daqui Tomara que ele me drope Que eu tô atrás Vamos ver Não droppou? É, então provavelmente O outro não drope também Ferro Ah, Prudinho Mais uma pergunta Coisa rápida, véi E aí, Alexei O que você quer, cara? Cara, é Eu queria Esse é o... Calma, o que moda é esse? Esse aqui é o... Acho que é o Deus Universal Dourado É isso mesmo Que moda top Ele é da hora, né? Uhum Então, eu queria te perguntar Se você sabe aonde eu consigo A roupa do Kage E o chapéu do Kage Do Hokage, no caso Cara, na verdade Eu até sei Por que que você falou desse jeito? É difícil de conseguir? Não, cara É porque eu... Nada, não Por que, véi? Eu ia fazer o mesmo modo que você Eu não quero mais Não, calma Deixa eu mostrar onde é Deixa eu só achar aqui o negócio Eu tô sofrendo Já conversei com o Garcia Já tentei derrotar o Kage E até agora nada Só me ajuda a achar, então O meu menu Shinobi Que é isso que você precisa Ah, o menu Shinobi? Tá, é aqui Então, eu conversei com o Garcia Mas não tinha esse modo lá Não tem aqui? Não Cara, aqui é o único lugar que eu sabia Então, não tem aqui É sério? Aham, olha aí É do Kage Cara, eu jurava que era aqui Putz, não é mesmo Tá te falando aí? Uai Agora nem eu sei onde que é Eu vou dar uma olhada Então, depois se eu encontrar Eu te falo, beleza? Valeu, Bruno Eu tô com dificuldade Mas eu tenho uma ideia em mente Que é derrotar o Naruto modo Barion Como ele é o Hokage Atualmente Provavelmente que drop dele Mas tem um problema Esse modo do Naruto Ele não é craftável Então eu vou falar com uma pessoa Que sabe como conseguir esse modo E aí, Garciazão Tranquilo? Conseguiu achar? Então Eu fiquei sabendo Que você sabe Como conseguir o spawn Do Naruto Barion Ah, tem que derrotar Ishiki O Ishiki E aí eu consigo esse spawn É, se eu não me engano Sim Tá certo Vou tentar Depois eu te falo, beleza? Ah, beleza É, beleza Valeu Então, primeiro A gente vai ter que fazer o Ishiki O Ishiki é mais simples Porque eu já tinha Spawn dele guardado Eu achei que eu nunca ia precisar Ih, precisou Eu vou derrotar ele então Porque eu precisava conseguir O modo Barion do Naruto Vamos ver se a gente consegue com ele Vem cá, Ishiki Eita, pega Ele não é derrotado com um ataque só Vou precisar do monte da Kurama Cara, eu sou esse dele Ah, é Esqueci O Ishiki é forte demais Então, deixa eu me afastar dele rapidão aqui E pegar o nosso modo mais forte O da Kurama E jogar isso fora Agora eu posso ir atrás dele Porque eu tô com o modo mais forte Vou dar um tapa nele só Ele tá aqui embaixo Vem, Ishiki Cai dentro Vamos ver se você é forte mesmo Com o meu novo modo Toma É, parece que não é tão forte assim Bom, derrotei ele E além de conseguir vários daquele olho A gente conseguiu vários spawns Naruto Barion Isso porque eu tô usando a loot Então eu acho que eu nem vou derrotar o Ishiki mais vezes Agora Eita Que susto, véi E com a ajuda do Garcia A gente conseguiu mais dois Ele acabou de me deixar um presente Pode ficar com esses Se não for o Ishiki que dropa E era realmente o Ishiki Agora Pra conseguir o que eu tô realmente atrás A gente vai ter que derrotar O Naruto Barion É um dos poderes mais perigosos de brigar Mas eu vou tentar Coloquei E nossa senhora Tô até com medo de bater nele, cara Mas eu vou tentar Vem, vem Naruto Pode vir Toma E eu precisei só de um Pra lotar o meu inventário Mas dropou várias coisas Que eu nem sabia que eu tinha Como o Ishiki Ele dropa o Ishiki também E aqui a gente conseguiu Barion Kurama Use em emergências Mas eu tenho que levar isso aqui, cara Consegui até Chakra de Asha Na terceira noção Vou deixar ele aqui dropado Bom saber que o Barion do Naruto Me dá tudo isso de item Mas o que realmente eu quero Não é isso Então eu vou guardar tudo Que eu não vou usar aqui agora Caraca Até Barion da Kurama Ele dropa, cara Agora que eu guardei tudo Eu vou pegar só o traje de Kage E eu acho que finalmente Eu tenho tudo Falta só outra chakra Eu já tenho quatro Mas outra chakra A gente consegue fazer Tranquilinho Eu preciso só de mais dois Eu crio sete E finalmente posso criar O nosso Deus Hokage Esse modo Tá parecendo ser muito forte Vamos tirar nossa Kurama completa E ativar finalmente O modo que deu tanto trabalho O Deus Shinobi Hokage O único ruim é que Ele dá só 40 de ataque Então ainda O da Kurama completa É o mais forte Eu tô tentando De todas as formas Criar o modo mais forte de todos O problema É que até agora Não encontrei Até então O Kurama completa É o mais forte Porque o nosso Deus Shinobi Hokage Ele dá 40 de dano Enquanto o nosso Kurama Dá 45 Então dá pra saber Qual é o mais forte de todos Já que ele não é o mais forte Eu vou aposentar esse modo Guardando aqui Nos nossos modos Opa aí amigão Tudo bom? Tudo bom Ô Alexei Que que foi cara? Seguinte Por que que você tava com o mod de bloco Do peito? Então Eu virei imortal aqui ó Mas você já era imortal? Mas agora eu sou muito mais cara Agora eu tenho um modo Que literalmente Quando eu ativo ele Aparece no chat Criativo detectado Sério? Aparece isso? Aparece Eu vou te dropar Eu vou te testar ele Pera aí Ah Aparece E quando você fala que eu consegui? Uh consegui Onde que era? Ela no Naruto Barion Ah faz sentido E como você consegue no Naruto Barion? Você tem que derrotar o Ishiki Ah faz sentido Bom enfim Olha aí Ah é um impossível isso aqui né Tá eu vou te testar ele Nossa Caraca Criativo detectado Aparece no chat Caraca que da hora velho É e pra ele fazer Ele precisa de um comando de bloco E sabe como eu consegui? Na outro jet Na box Eu também consegui Olha aqui esse modo aqui ó Cadê o mal de bloco Olha aqui Você tem três? Eu tenho três cara É porque dropou da Jedi Box Aí eu consegui Guardei né Vai que eu vou usar depois Não mãe Eu não peguei não Ah tá Então toma aqui É o seu modo aqui bobo Obrigado Alexei Opa Só vim te mostrar o meu modo cara Tô feliz Eu achei ele muito da hora tá Muito da hora mesmo E você tá no Conseguiu Deus Socague lá Consegui Só que ele não é tão forte Nossa acredito É mesmo? Fiquei triste cara Olha aqui ele aqui ó Ele é bonito Vou te falar Vou mentir pra você não Ele é bem bonito E usa a roupa dele Usa a roupa agora A roupa com ele? É É mesmo Eu não testei isso Faz sentido Coloca a roupinha Ah ficou da hora inteira Mas o chapéu não vai trocar o modo não? Não Coloca o chapéu Ih ficou da hora véi Caraca Esse é o verdadeiro Deus Hokage meu parceiro Ficou muito chave véi Eu não pensei em fazer isso aqui não É isso Alexei Vou correr pra minha vila agora Vai lá véi Vai lá valeu Tchau Caraca Eu não tinha pensado nisso cara O modo Deus Hokage Ele não é mais forte Mas ele é muito mais bonito Eu vou guardar isso aqui Eu posso usar depois Parando pra pensar Não tem tanta diferença cara Da Kurama completa pra esse modo E se a gente fosse brigar? Entre a gente O primeiro que acertasse o tapa Ganharia Porque não tem tanta diferença assim Então por enquanto Eu vou usar esse modo Porque ele fica bem bonitão Mas eu não parei por aí não A nossa ideia É testar todos os modos Que tem pra testar E eu não testei todos ainda E é simples de mostrar É só eu vir aqui no pesquisar E mostrar todos Porque quando eu desço Tem muito modo Que a gente não fez Começando por esse mesmo Do Bruninho Que é um modo que usa o criativo Tá vendo? Só que a gente tem bloco de comando Mas ele não me interessa por agora Os que me interessam São esses aqui de baixo Sendo mais específico Os modos Deus De todos que estão aqui Os que eu não fiz ainda É o Deus Akatsuki Das Bijus E o Shinobi Akatsuki E tem esse aqui das Bijus também Então primeiro a gente vai ter que criar Os das Jubis Os das Bijus E depois o da Akatsuki Que eu vou precisar Do traje da Akatsuki rasgado Mas eu já tenho A Foice Tripla também Só pra confirmar Aqui em espadas Eu tenho a Foice Tripla Beleza Então a gente tem tudo O que a gente precisa Mas antes de tudo Eu vou guardar Os itens que estão no meu inventário Porque eu vou tentar abrir Mais alguma Jedi Box Eu derrotei o Naruto e o Shiki E a gente conseguiu Muita Mas muita coisa Até o Tiaka conseguiu Eu não tinha visto Começando pela nossa Jedi Box Vamos comprar aqui um tanto E uma coisa que eu queria testar Também que eu não testei Era o nosso querido Oito Portões Eu vou tentar segurar Pra ver se consigo comprar Todos os oito portões Mas eu tô comprando Apenas a abertura 1 Cara Não era isso que eu queria Porque aqui tá falando O oitavo portão É um dos modos mais fortes Da Adam Bate de frente com o Barion E o Rina Sharingan Tá falando que pra eu Opar esse portão Eu tenho que abaixar, cara Mas não tá opando pelo visto Tá comprando só o primeiro Da abertura Que estranho Ô, Bruninho Você sabe como é que Compra todos os oito portões, cara? Que eu comprei só o primeiro Não dá pra comprar os outros Cara, era do mesmo jeito Você compra o primeiro mesmo Então, eu tô comprando aqui, ó Pra meio que opar No Shiki, sabe? Aparece Você comprou o portão interno A abertura 1 Então, agora todas as vezes Só dá 1? É, só dá 1 É, então tá bugado Eu gastei um tanto de TP, cara Nossa, eu comprei 6 vezes E foi só 1 Deixa quieto, cara Tá bugado? É Ah, que sacanagem Obrigado, Bruninho Valeu, hein Falou Sacanagem Só porque eu queria usar muito Os oito portões Como não tem como Eu opar os nossos oito portões O TP que eu tenho agora Eu vou gastar tudo Na Jedi Box Vou comprar o máximo que der, cara É, gastei tudo que eu tinha Então, eu vou comprar 22 no total Vamos ver o que vem de interessante Será que vem algum modo Que eu não peguei ainda? Algum modo Nossa Senhora Quanto deu Shinobi, cara Tá até lagando Meu, Shinobi demais Já até lotou o nosso inventário Vou precisar de mais baús É, pelo que parece Não tá vindo mais modos diferentes Só esses que eu já tinha mesmo Então, eu vou ter que me contentar com eles Porque agora a gente vai tentar criar Todos os modos possíveis Que eu puder criar Que eu ainda não fiz Começando pelo das bijus Que o Bruninho tem O bom que eu preciso ter O modo Deus Universal Que é esse que eu já tenho Cara, eu preciso urgentemente De outro baú Pronto Agora tem mais baús E pra eu criar Esse modo da Akatsuki Eu vou precisar de outra chakra Um traje da Akatsuki rasgado E a foice tripla O bom é que todos esses itens eu já tenho Eu tenho aqui a foice tripla Nas espadas E o traje também Esse traje é o mais simples de conseguir Como dá pra ver A gente consegue ele com compra Lá no Kamui E tá faltando apenas Ultra chakra Cara, não é possível Que eu não tenha ultra chakra Ah, eu vou ter que ir atrás do Jirai Oh, olha quem tá aqui É o destino? Porque o Jirai é a droga pra gente Chakra natural E com esse chakra natural A gente cria o ultra chakra E pronto Criamos o nosso Deus Shinobi Da Akatsuki Essa é a questão Será que esse modo Ele vai ser forte? Essa é a minha dúvida A gente vai ter que testar Vamos ativar ele aqui Ele é bonito Tá? Cá entre nós Que ele é bem bonito Só que de dano Ele é igual aos outros Ele dá 40 de dano Igual eu falei Só que é legal Porque a gente usa A foice tripla Só que ela não tem tanto dano Ela dá 14 de dano só Mas de longe, cara Isso fica muito lindo A impressão minha Eu tô usando o Deus É, eu tô usando dois modos Porque aqui atrás Tem o Deus Shinobi E tem o Dakatsu Aqui na frente Com vários Dojutsi de mim Caraca É uma junção de vários modos E com certeza Ele é muito forte Por ser um modo lendário Mas aí que tá Eu não quero só esse modo Porque eu posso usar ele Para fazer outra coisa Eu posso evoluir ele Para o Deus Akatsuki Com Karma Mas pra isso Eu vou precisar ter o Karma Do Kawaki Que é esse daqui E eu preciso de um Byaku Notorado E Hiper Chakra Chakra temos Byaku Gun Temos também Só evoluiu o nosso Byaku Gun E é Voltou o DNA O Tsukisuki Eu tenho 19 Agora a gente criou Byaku Gun O Tsukisuki E o Byaku Gun Dourado E pronto Dá pra fazer o Karma Do Kawaki Só que ainda tá faltando A coisa mais chata De todas Outra Chakra Eu tenho apenas um Cara E o meu Chakra Natural Ele já acabou Significa que eu vou precisar Pegar mais Chakra Natural Para criar ele Ai Eu podia encontrar Vários Jiraias por aí Seria tão bom Ih É o destino É o destino Conseguimos 15 Ih Mais um 29 É Mas agora pelo visto Acabou o Jiraias Não tem muito por aqui Isso é péssimo O Jiraias tá sendo Um dos mais chatos De encontrar por aqui Mas ele é o único Que dá muito Chakra Natural pra gente Mais um Jiraias Já tenho 42 Só volto pra casa Quando eu tiver um pack De Chakra Natural Eu acho que nem esse pack Vai ser o suficiente Eu ainda vou precisar de mais Ali É você por último Pronto Conseguimos tudo o que a gente precisava A minha ideia É criar vários modos Se olhar no nosso baú de modos A gente já tem 11 modos Colocando o Deuxinub Temos 12 13 17 E 20 modos Eu consigo completar Esse baú inteiro de modos Mas nem todos eles São fortes assim Agora com certeza A gente pode criar O nosso modo da Akatsuki Vamos criar outra chakra E ainda não foi Ah tá faltando Karma do Kawaki É verdade Eu guardei ele aqui Agora eu tiro o modo também E podemos evoluir ele Pro próximo O Deus Akatsuki com Karma Que deve ser bem mais forte E bem mais bonito Vamos ativar ele Rapaz Olha que da hora Esse modo Deus da Akatsuki com Karma E a mesma coisa Oh Ele dá 45 de dano Finalmente cara O modo que supera A Kurama completa E por sinal Ele também é bem bonito Finalmente Pra quem não se lembra Esse modo da Kurama completa Era o meu modo mais forte Até então Só que eu ainda não testei Esse barion da Kurama Pra usar em emergências E é isso que eu vou fazer agora Testar esse modo Que pode ser perigosíssimo Pra gente Esse modo não pode ser removido A não ser que você utilize Algo por cima Ou seja Esse é o nosso adil Ai Essa parte é triste cara Mas ele não é um mod Mas ele não é um modo Tão forte assim É o barion Mas o barion supremo Ele começa a sugar o chakra Da Kurama e do Naruto E como dá pra ver Não dá pra remover ele cara Só se eu equipar o modo por cima E é isso que eu vou fazer Com o Dakatsuki Fala Alexei E aí Opa E olá Fique modo que é isso Que você tá usando cara Pois é Então Eu andei entrando no criativo E consegui Este item né Este modo aqui Totalmente burlando o sistema Ah Você tá criando um modo De comando de bloco Eu tô vendo no teu peito Exato Mas eu Quero te dar um presentinho né Já que você me ajudou Desde sempre Aqui no servidor Mas não conta pra ninguém Porque só consegui apenas um Segredinho nosso Ninguém vai saber Fica tranquilo Esse aqui ó Esse aqui é pra você Ah É bem aqui Olha aqui nesse balde de blocos Ah não Você tá de sacanagem né Que você conseguiu Você conseguiu quatro já Contando com o teu é quatro Ah mano Tá de sacanagem Não 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 tinha Mano Não fica triste não É presente é presente Eu vou aceitar com todo carinho Fica tranquilo Ah fechou Eu só vim aqui te mostrar Basicamente esse modo Que eu fiz mesmo Porque mano Foi trabalhoso pra mim conseguir Que meu Deus do céu Ele deve ser forte Creio eu hein Dá pra ver aqui Que o bichão é forte Pois é ele utiliza vários modos né Que é o Sei lá o nome lá Mas usa jogando Usa muitos modos cara Nossa muito insano mesmo Mas é bom É bom você ficar forte Mas é isso Só vim mostrar pra você Muito obrigado Alexei De nada Valeu E que modo que é aquele Porque eu tô olhando aqui no meu baú E eu tô completando no total 21 modos cara 22 agora com esse aqui da Kurama Eu tô tentando reunir Todos os modos que eu já criei E obviamente tem alguns que eu vou esquecer Agora sim Já temos quase 40 modos cara Mas ainda não acabou por aí Porque se eu pegar a nossa querida Command Block Ainda tem vários modos com ela Que eu não fiz Começando por esse O modo impossível Do criativo Esse eu não tenho cara É Como dá pra ver Eu não tenho ele E por sinal Não é tão difícil de fazer Porque o modo Kurama eu tenho O Otsutsu que eu tenho Só o Rinnegan dourado Que eu não tenho E tirando ele Ficou faltando apenas O nosso modo Das bijus Que não é tão difícil de fazer cara A gente só precisa do manto de chakra E de todos até agora O mais forte foi esse daqui Da Katsuki Se bem que o da Kurama compete com ele Mas isso não vem ao caso Primeiro Vamos começar Esvaziando nossos itens E agora eu preciso reunir Os itens pra fazer os últimos modos Que eu não tenho ainda Começando pelo das bijus Eu vou precisar de um deus universal E todos os MK Que são manto de chakra Olhando aqui Eu acho que eu não tenho mais deus universal Eu acho que eu já gastei todos Então eu vou ter que apelar Pra nossa genkai Vamos ver se vem um deus universal aqui rapaz Vê o Jogã Uh Deus universal Só mais um Tá, viu o Tsuk Tsuk Mas tá bom Só um deus universal já vai ajudar Vamos desencantar ele Já temos a primeira parte Tá faltando agora O MK das bijus Só temos um pequeno problema O da Kurama Eu acho que eu não vou ter É Como previsto Então eu vou ter que fazer de todas as bijus Vamos em ordem E o bom é que todos eles estão aqui nos as baús Talvez eu tenha Até a da Kurama aqui Eu não me lembro Colei tudo e realmente não tenho Primeira biju Só aqui eu consegui de quase todas Mas ainda tem outras Tá faltando a 2, 3 e a 9 A 3 tá aqui A 2 também E como sempre tá faltando a da Kurama A que sempre é mais chata Será que o Garcia deve ter? Opa E aí amigão Tudo bom? Tudo bom E com você? Tudo ótimo Vim te pedir mais um pedido O qual é o pedido? Por acaso você teria algum MK da Biju? Da Kurama? MK da Kurama? É Nossa, pior que eu tenho que ver aqui Mas eu não sei se eu tenho, cara Eu tô com uma pequena preguiça de fazer, viu? É, então Eu acho que talvez eu tenha o MK1 Ó, eu tenho um MK1 aqui Já serve Já serve muito Ó, toma aqui Pode ficar Deixa eu ver se mais aqui em algum outro baú tem Se não tiver só isso aqui Acho que já vai ajudar, viu? Ah, é? Ó, tem mais um aqui também Nossa, perfeito, perfeito Pode pegar nesse baú aí Tá aqui? Vou pegar ele É, não é que sei Agora que eu reparei Você é o deus Hokage, cara? Deus Hokage? Na verdade não é o deus Hokage É o deus Hokage com Akatsuki Meu Deus Agora que eu vi Ah, eu ia falar que eu sou seu rival Porque eu sou o deus Dakatsuki agora Mas você é os dois, né? Então tá tudo certo Você é o Dakatsuki também? É, então Eu tô com o Dakatsuki e o Dourado Faz sentido O Dourado ele é bem legal, hein? Ele é bonitão É, o Dourado ele é legal Mas se eu jogar assim Vou lá fazer Obrigadão, viu? É, nós Tamo junto, cara Bom que eu acho que eu tenho um manto de chakra E agora que eu reuni tudo que eu preciso A gente vem aqui e começa a criar Primeiro com o manto de chakra E depois eu começo a criar o das bijus O bom que é simples, cara É só eu começar a clicar aqui, ó Que a gente vai criando Um atrás do outro É, mas agora acabou o chakra de biju Isso é um problema Só que com certeza a gente deve ter mais aqui É, eu tenho essência Então dá pra fazer Pronto E com isso criamos todos os manto de chakra E dá pra gente fazer o modo deus das bijus Esse modo tá parecendo ser muito lindo Agora desabilitei meu modo E finalmente ativamos o modo deus universal das bijus Só que ele não é tão forte Então eu não vou nem mostrar direito Que eu vou tentar fazer a última evolução dele agora Que é esse daqui Eu só preciso ter o karma do Boruto E um pouquinho de outra chakra E o karma do Boruto precisa de jogan Simples e fácil, cara Vamos pegar aqui um pouquinho de chakra Pra criar o giga chakra E eu já devo ter um jogan pronto Se eu não tiver é só fazer Ih, não tem Então vamos fazer um Criei o jogan Agora eu crio o karma E ficou faltando a coisa mais chata de todas Ultra chakra Só que pra fazer ele agora eu vou pedir ajuda Porque cá entre nós que ele é bem chato E com certeza eu vou sair usando o deus da Akatsuki Que eu achei mais da hora por enquanto O Boruto tem muito outra chakra E um pouquinho de chakra natural Eu vou pegar um pouquinho Acho que não tem problema não Depois a gente devolve pra ele Agora a gente vem aqui Eita A gente pode fazer o deus da Jubis com karma Agora eu tô curioso pra testar esse modo, cara Tomara que ele seja forte igual o da Akatsuki Infelizmente não é Porque esse modo ele dá 40 de ataque E de todos esses quase 40 modos que a gente criou Os mais fortes é o da Kurama completa E o deus Akatsuki com karma Esses dois tem exatamente o mesmo dano Na mesma vida dos meus status Mas eu curti mais o da Akatsuki E é com ele que a gente vai ficar a partir de agora Pra ficar forte e criar os modos que ainda estão faltando Recentemente eu criei modos impossíveis de ser derrotados Principalmente esse modo daqui Ele é bom Mas infelizmente tem uma coisa ruim nesse modo Ele não pode ser removido A não ser que você utilize algo por cima Ou seja, esse é o nosso adeus Eu usei esse modo de novo Porque tem um segredo nele O Rasengan do Barion Ele dá 50 de dano, meus caros Isso daqui é muita coisa E o pior de tudo Eu acho que ele ainda tem destruição Quando eu uso ele de lado Vamos testar nesse ninja aqui O Itachi Vamos ver se ele realmente é forte Olha isso Tipo, eu não tô com nenhum modo E ganhei do Itachi Muito fácil, cara Olha aqui, ó Ah não, eu tô com o modo da Kurama É verdade, esqueci dele Mas de qualquer forma Isso aqui é uma arma perfeita pra gente estar usando Como eu não posso usar ele Eu vou colocar o Barion da Jubi por cima E ainda assim eu consigo usar o Rasengan Tá, mas por que você tá com o modo Barion? Porque hoje teremos uma reunião na aldeia do Garcia Ele quer falar alguma coisa pra gente E ele insistiu que nessa reunião A gente fosse com alguma coisa relacionada a bijus E é o que eu tô agora Com a Jubi Eu vou com ele pra reunião Mas antes de eu ir pra lá Eu tenho um objetivo pra mim Que é criar todos os modos da Naruto Jedi E se eu começar a descer Vocês vão ver que todos os modos que estão aqui A gente já criou a maioria E eu vou até confirmar Esses modos aqui de cima Todos a gente já fez Menos esse daqui O impossível Que eu posso tentar criar ele já já Além dele Modos que eu não fiz O da Jubi A gente já criou O da Akatsuki também É, eu acho que o único modo que realmente eu não criei Foi esse daqui E o bom desse modo impossível É que eu já tenho quase tudo pra ele, cara Tá faltando só esse Rinnegan dourado com Karma Com Karma U Tá se enterrar Porque aqui no nosso baú de modos Eu já tenho o da Kurama Já tenho o Otsutsuki God perfeito Que é o que precisa O da Jubi Que também a gente precisa E eu acho que é só Eu só vou precisar desencantar eles Beleza Agora Pera aí O da Jubi não é esse não, cara É outro É esse daqui Ainda bem que eu tenho E agora tá faltando Apenas a Command Block Ultra Chakra E o Rinnegan dourado E dá pra ver que ele é até que simples de fazer, cara Porque precisa do Rinnegan dourado E o Karma do Boruto Rinnegan dourado A gente já tem Hiper Chakra A gente já tem Ficou faltando apenas o Karma do Boruto Pra eu ter o modo O último modo Pra criar todos da Adonab do Jedi Se eu não tiver errado Pra fazer o Karma Eu vou precisar de um Jogun É, como eu imaginei Então primeiro Vamos criar essa belezura O Tsutsuki Agora a gente cria O nosso querido Jogun E ficou faltando apenas O Hyper Chakra Que dá pra fazer Aqui Pronto Temos o Karma do Boruto E a gente pode criar O Rinnegan dourado O que ficou faltando agora? Sério Tô confuso com esse modo Ah Comando e Block E Ultra Chakra Quase que eu me esqueci desse modo Comando e Block A gente conseguiu Na Jedi Box E Ultra Chakra ferrou Ou não Porque eu tenho aqui E depois de tanto trabalho A gente pode criar Esse modo Impossível Eu vou até equipar ele Pra ver se ele é realmente forte Porque eu não usei ele até hoje Ele dá 30 de dano Olha Ele é um modo imortal Dá até pra ver Criativo detectado Mas eu não vou usar esse modo não Eu só quis fazer ele Pra completar todos os modos Da Naruto Jedi Os modos não estão aqui todos Mas quem acompanha a série inteira Sabe que eu consegui criar todos os modos Agora Vamos pra reunião logo Que eu já tô atrasado Cara Ih Deixa eu guardar meu chakra Pronto Bora correr pra reunião Cara Mentira Alexei Ele chegou Opa Cheguei atrasado Chegou na hora Você chegou Você chegou na melhor hora Inclusive galera Antes de eu falar aqui O assunto da reunião Eu quero mostrar um negócio pra vocês O cara tacou Ele tá pegando esse papo Galera Basicamente Eu tenho bastante modo Deus Mas isso não vem ao caso Caraca Hum Ó O sentido dessa reunião aqui Eu chamei todos vocês aqui Porque basicamente Eu tô sentindo uma presença bem estranha aqui Perto das nossas vilas E tipo Talvez seja um inimigo Ah Calma Gente Isso aí já aconteceu outra vez Deve ser outro ninja não? É Foi a mesma coisa que eu falei Deve ser outro ninja Aconteceu já duas vezes aliás né É Então Eu sei que pode parecer que parece outro ninja Mas sei lá Parece ser uma presença meio do mal Então Eu tô avisando vocês Só pra gente ficar esperto mesmo Ai 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 Não sei Agora eu fiquei Eu não sei vocês Mas agora eu fiquei com um pouquinho de medo Isso é problema cara Então Quer dizer que tem presença maligna É Enfim Era só isso É era só isso sim Fiquem atentos galera Beleza pessoal Eu espero que não seja nada É bom a gente tomar cuidado hein galera Só pra complementar mesmo Se qualquer um de vocês souberem de alguma coisa Por favor avisar aí pra gente tá É Isso é verdade É só ver na minha vila que eu vou tá lá Fechou Tá bom Alô galera Falou pessoal Estranho não? O Garcia falar que tá sentindo alguma coisa estranha Isso já aconteceu várias outras vezes Com o Bruninho e com o Droid também Mas quando isso aconteceu Era outro ninja Será que agora é a mesma coisa? Ah Não vou ficar pensando nisso não Vamos voltar pra nossa casa Porque eu ainda tenho o objetivo completo pra fazer Como vocês estão vendo aqui A gente pode confirmar Que conseguimos criar todos os modos Eu já vou até olhar aqui alguns modos Que a gente já fez Só pra eu lembrar se eu fiz ou não É E realmente Ih Ficou faltando esse daqui Pra eu fazer O modo Rikudou Com o Susanuo Porque esse modo Ele precisava de comando de bloco E a gente tem comando de bloco agora E oficialmente Quando eu fizer esse modo Rikudou Com a comando de bloco A gente vai ter terminado todos os modos Agora eu posso trocar esse modo da Jubi E pegar o meu mais forte que eu tenho né Aqui no nosso baú de modos Ué Não tá abrindo cara Oxi Como assim? Você não pode mais abrir esse baú Ué Por que eu não posso abrir mais o meu baú de modos cara? Qual o sentido disso? O pior Que eu guardei todos os meus modos mais fortes dentro daquele baú Isso é muito estranho Por enquanto eu vou ficar usando o nosso modo da Jubi Porque eu não sei o que tá acontecendo Mas pelo menos aqui eu posso abrir né É Eu posso abrir E usar esse modo pelo menos Esse aqui eu acho que ele era mais forte que o nosso modo Jubi É E com certeza Ele é bem mais forte Não é possível cara Eu devo ter um outro modo mais É os outros baús eu consigo abrir Que estranho Mas os outros baús não tem nenhum modo mais forte Ah tem esses três aqui também Eu posso abrir eles Cara como assim? Eu não consigo abrir os meus baús de modos Isso é totalmente estranho Que que é isso cara? Cadê o Bruninho? Eu vou falar com ele Ele deve saber alguma coisa sobre isso Ô Bruninho Você tá bem cara? Tô bem Por que? Você já tentou abrir o seu baú dos modos mais fortes que você tem? O Major Chest? É Você já tentou abrir ele? Ainda não cara Tenta abrir Vê se ele vai abrir normal Vai vai Não vai Hoje Tá vendo? Não tá abrindo os baús com o modo cara Hoje Isso não faz sentido Não faz sentido nenhum isso Mas não tá abrindo os baús com o modo Por que que não tá abrindo? Eu não sei Eu não sei te dizer Mas é muito estranho Esse baú aqui Esse baú abriu Por que que esse aqui não tá abrindo? É a mesma coisa que aconteceu comigo Você não tem uma explicação pra isso não? Não cara Hoje Cara eu vou lá falar com o Olaf Pra ver se ele sabe de alguma coisa Porque tá muito estranho isso Ah que bagulho bizarro É Tá muito bizarro véi De qualquer forma Que estranho Eu vou lá falar com o Olaf Que é coisa que eu te falo aqui de novo Tá? Beleza Eu vou correr lá pro Olaf O único ruim é que tá escuro cara Eu vou voltar pra nossa Eita Que que é isso? Agora eu realmente senti uma coisa estranha nessa ilha Será que era isso que o Garcia tava falando? Ah eu não sei Deixa eu ir pra minha casa logo Já que eu não tenho nenhum modo que me dá visão Eu tenho que ficar Dormindo a toda hora Já que eu vou conversar com o Olaf Eu vou até aproveitar e ver o que eu preciso pra criar o último modo Que é esse daqui Eu tenho que ter um Jogun 6 E esse item que eu já tenho Ah e o Susanoo do Sasuke Com certeza o Olaf deve ter esse modo Cara Eu passei por ali e senti alguma coisa estranha de novo O que que tá acontecendo? Eu acho que eu não vou falar sobre isso pra ninguém Beleza Para já que eu sou louco Olha o Olaf ali Com o modo barilho Opa e aí Alexei Opa Tá tudo bem? Cheguei Nossa que susto cara Chegou mais um Nossa senhora Peraí Bruninho e Alexei Tá tudo bem com vocês? É não Não tá bem Teve esses problemas Mais ou menos cara Como assim? Você tem algum baú que tenha modos fortes? Ah tenho Esse aqui tá Todos os meus modos fortes aqui ó Peraí Oxi Tenta abrir ele Tenta abrir Vai Não vai É Bruninho Não tem como abrir A gente não tá louco Realmente tá alguma coisa acontecendo Tá muito bugado Ah não Tá de sacanagem Por que que não tá dando pra abrir baú cara? E chega aqui Olaf Tenta abrir esse baú aqui ó Peraí Deixa eu dar uma olhada Qual que é baú daqui mano? Tenta abrir esses outros aqui Vê se vai Deixa eu ver Peraí Aqui não deu Oxi Não tô conseguindo abrir nada É será que ele tem Uai Você tem modo forte nesses baús também? Deixa eu ver aqui Ah esse conseguiu Esse não tem nada? É tem um Susan Long Mas ele é fraco Ele não é modo forte Cara É Oxi Pelo jeito os baús que tem modo forte Tá bloqueado E isso é pra todo mundo tá Olaf Não é só pra você não É sério? Vocês também não conseguem abrir esses baús ali não? Ah ah Oxi Mas por que vocês sabem? Não Eu não faço a mínima ideia Meu Deus Será que eu queria sabe? A gente pode perguntar pra ele hein Seria uma boa Pois então Vamos lá todo mundo aqui de uma vez A gente tá junto? Vamos 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 Ali o Garcia tá aqui galera Vamos chegar nele aqui Ué que que eu vi que todo mundo apareceu aqui? Fala aí galera Fala aí pra ele Fala aí Fala aí vocês Vocês falam pra mim? Fala aí Bruninho Tivemos problemas ô Garcia Pelo jeito o baús que tem modos fortes Como por exemplo aquele seu Joker É mesmo Coloca aquela Joker Que tava cheia de modos fortes É verdade Ele tá aqui eu não consegui abrir ele Você não vai estar aqui? Não Ah não Não fala isso véi Ô gente Ok pode me explicar o que tá acontecendo Não dá de abrir mesmo? Vem Não dá Eu não consigo abrir de forma nenhuma Tá travado tudo cara Mano e agora? É eu real não sei o que fazer Meus modos fortes estão tudo aqui E só sobrou um boro chique pra mim Que nem é tão poderoso Pois é Eu tô aqui com a minha Kurama aqui barião Ah o que a gente faz? Eu não tenho a mínima ideia cara Porque eu não consigo abrir os baús E não dá pra quebrar também E aí? É ferrou galera Será que isso é obra dessa tal presença Que eu tava sentindo? Mano se isso for verdade É melhor a gente ficar de olho nas nossas vilas véi Cara eu vou voltar pra minha fila Eu tô com medo Depois a gente conversa Eu vou voltar também Falou É qualquer coisa avisem pessoal Fechou fechou Beleza Cara isso tá muito estranho Eu quero fazer o seguinte Eu passei várias vezes por esse lugar E eu vi que nessa ilha em específica Tinha alguma coisa estranha Eu vou tentar ir nela Pra ver o que que tem aqui nessa O Bruno também tá aqui Será que ele sentiu alguma coisa estranha? Cara Isso aqui não é normal Eu acho que eu vou chamar todo mundo pra cá Então você descobriu Escutaram isso? Eu escutei uma voz muito bizarra O bom é que todo mundo já chegou aqui Galera Desculpa chamar vocês assim do nada Mas eu tô desconfiando que nesse lugar Tem alguma coisa estranha E eu escutei uma voz cara Eu não sei de quem que é E não faz Pessoal O que? O que que você tá olhando pra cima? O que que é isso? Olá Vocês Finalmente estão aqui Pena que perderam seus tempos Deixaram de lado a sua vila E acabaram perdendo tudo Como assim? Nossas vilas Minha vila tá uma mal Como assim eles deixam o jantado? Ela tá inteira a vila E como assim você perdeu tudo? Não, 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 não E quem é esse cara aqui em cima? Pessoal Eu preciso ir pra minha vila Eu também vou pra minha Eu também vou ir pra minha Depois a gente se fala O que que é isso cara? O que que tá acontecendo? Eu vou voltar correndo pra minha vila Eu tô indo na velocidade máxima que eu posso Cara A minha vila não foi A minha vila A minha vila foi destruída A minha vila tá totalmente destruída O que acabou de acontecer cara? Ela tá acabada Não tem mais vila Quem que fez isso? E o mais engraçado de tudo Os meus baús estão intactos Mas infelizmente eu ainda não consigo abrir o meu baú de modos Quem será que fez essa destruição cara? Pera Tem alguém ali na frente É o de quem? Será que foi ele que fez isso? Ah mas se foi ele vai pagar Antes eu vou trocar de modo Porque esse modo ele não é mortal Mas o da Jubi é E eu vou acabar com ele agora Vem de quem? Pode vir Tá O Rick ele é muito forte Caraca Com esse modo é difícil derrotar ele Eu precisava do meu modo da Kurama Eu acabaria com ele facinho Tá Eu só tenho esses dois modos E o nenhum deles é infinito É Vai ter que ser com o modo da Jubi mesmo Cadê ele? Pra onde que ele foi? O complicado é que o de quem ele tem muita vida Ele tá aqui embaixo Eu vou acabar com ele de uma forma Eu vou usar a estratégia Ele é forte mas não é dois não Vem de quem? Pode vir Nossa ele tem muita vida cara Vai ser muito difícil ganhar dele dessa forma Tá Eu vou ter que usar o nosso Rasenga Aonde eu coloquei ele? Ele tava comigo? Será que eu perdi ele de vista? Eu acho que eu guardei dentro dos baús Deixa eu pegar de volta Agora sim Com o Rasenga ele vai tomar muito mais dano pra mim Eu vou acabar com o Digain de uma vez por todas Vem Digain Nosso pior que não mexeu na vida dele Tá Ele vai ser difícil de acabar Mas a gente vai conseguir Já consegui acabar com a metade da vida dele Isso aqui tá mais difícil do que eu imaginava O Digain é muito forte cara Mas você vai vir aqui Vem Eu vou acabar contigo Quem mandou você fazer isso com a minha vila? Isso Eu consegui ficar imortal Ele nem sequer consegue tocar em mim Mas a gente não tem muito dano Mesmo com o Rasenga a gente não consegue acabar com ele Só mais um tapa E fui Caraca Caraca velho Conseguimos acabar com o Digain Mas por algum motivo ele destruiu a nossa vila inteira Será que ele fez isso na dos garotos também? Eu vou lá falar com eles Tomara que a vida dele esteja inteira Pessoal só pra saber Também tinha um Digain na aldeia de vocês? Sim Sim E ela tava toda destruída ainda Ah cara De todo mundo aconteceu isso então Foi um trabalho pra poder derrotá-la Meu Deus do céu Nossa senhora Nossa galera A pior parte é que a vila já era Não tem jeito de ir Aliás a minha dá pra ver daqui Se liga Nossa senhora A minha também Olha ali Tá toda destruída cara É galera Nossa A gente vai ter trabalho pra reconstruir hein Vocês não vão ter trabalho algum Isso porque Vocês completaram 100% da Naruto Jedi Agora A nova missão Vai se encontrar na Naruto Storm E assim se encerra o ciclo da Naruto Jedi E vem aí Naruto Storm Mãe